Boa noite Brasil, uma bela noite de emoção, de decisão. Olha o título da primeira Copa dos Campeões Mundiais, São Paulo e Santos, a escalação do Santos, com o repórter do SBT, Luiz Ciará, chega a mais. Boa noite Luiz Alpeiro, boa noite amigo de todo o Brasil do SBT, o Santos tem Edinho número 1, número 4 Ronaldo, 2 Cerezo, meia dúzia Narciso e 3 Marcos Paulo. Meio de campo com o galo número 5, Carlinhos 8, Giovanni 10, o ataque Macedo 7, 9, Jameli e 11, Marcelo Passos, o técnico é Joãozinho Luiz Alpeiro. Esse é o Santos de Giovanni e o São Paulo de Juninho, Eduardo Savoia. Boa noite Luiz e amigos do SBT, São Paulo vai de 7, 1, Cláudio 2, Cotardo 3, Bordão 4, Marquinhos meia dúzia. No meio de campo, 4 jogadores com 12, 7, 5, Alemão 8, Juninho 7 e Ailton 10, no ataque de Nilson e Bentinho, esse é o time do técnico Celeste, Santana Luiz. O juiz é da FIFA, Ceará. É Márcio Guesende de Freitas, ele será auxiliado com os bandeiras, o Amarela, Marco Antônio Gomes e José Eugênio, aliás o Vermelha, Marco Antônio Gomes e o Amarela, José Eugênio. Vamos então para a saída, tudo pronto no estádio João Avelange, vamos para a decisão da primeira Copa dos Campeões Mundiais, ao vivo para você. A esquerda o São Paulo que usa o seu uniforme número 2, a direita o Santos, bola rolando em Uberlândia. Vamos juntos nessa, com São Paulo e Santos. Começa com São Paulo no toque de bola, Cláudio. Saiu Donizete. Jogadores do Santos prometeram para o presidente o título. Jogadores do São Paulo querem o primeiro título deste ano do Tricolor. São Paulo e Santos jogam de bola ao vivo para você, Cláudio Suárez. Clássico do futebol brasileiro, Juninho do lado, Giovanni do outro. É, boa noite meus amigos do SBT, nos jogos que eu tenho acompanhado, eu tenho brincado muito, brincado de uma maneira séria com o Giovanni, de que o Giovanni não tem vindo nos jogos, tem ficado no hotel. Hoje eu cruzei com ele no elevador, ele olhou muito para mim e falou, eu não vou ficar no hotel hoje não. Então você vai jogar, ele é um ponto de desequilíbrio aí do time do Santos e do jogo. E o Juninho do outro lado. Começa o São Paulo, a primeira tentativa. Ailton, a recuperação, Carlinhos do meio de campo do Peixe. Santos e São Paulo. São Paulo e Santos, a decisão da primeira Copa dos Campeões Mundiais. Está aí o filho do rei, Edinho, mandando para frente. Tentativa de Macedo, a recuperação do São Paulo, Vaquinhos se mandando. Cruzamento na área dele. Passou do Dentinho, a chegada à direita tenta chegar Cláudio. No carrinho, o desvio do jogador do Santos. Lateral São Paulo. Saiu Cláudio. Olha o Juninho. Primeira dele está na área, na recuperação chegou Narciso. A bola saiu, é esse canteio. Jogão de bola, Orlando Duarte com o juiz da Pife Tudo. É, o Juarez não deu sorte. Boa noite, amigos do SPT. Ele viu o Giovanni só no hotel. No jogo com o São Paulo aqui, ele acabou com o jogo, jogou um bolão. É um craque e de craques nós podemos esperar boas partidas. E eu espero aqui um jogo muito empolgante para toda a plateia que veio e para aqueles que estão acompanhando o Luiz Alfredo. Olha aí o cruzamento, a bola fechada na área. Está ali pingando a pressão do São Paulo. Desmancha do jeito que deu, tirou Narciso de novo. Olha a pressão do São Paulo, Donizete. Começo de jogo. Jogão de bola ao vivo para você. Falta. Falta do Giovanni. Em cima do Ailton. Olha o Márcio Rezende Freitas confirmando. Lá no fundo se vê à direita a preocupação do Edinho. Olha, Edinho. Olha a falta de novo. Valeu o vaguinho para bater. Ailton já desistiu. Correu o vaguinho autorizado. Bateu no cruzamento. Passa por todo mundo. Tiro de meta para o Santos. Fique ligado. 500 milhas de Michigan de Fórmula Indy. Só aqui no SBT. Postos Petrobras. Você sabe que é de casa. Você viu no replay por trás como o Bordom quase chegou nessa. O quarto zagueiro de São Paulo. Aí o São Paulo de Tele Santana que já está em pé. Caiu o menino alemão. Denilson no trabalho. Houve a falta por trás. Indicação do Márcio. São Paulo tocando bola e o Santos pressionando. Não dando mole. Gotardo. Bordom. Denilson veio buscar, mas ele prefere recomeçar com Gotardo. Vale o primeiro título da Copa dos Campeões Mundiais. Olha como está avançado o lateral do São Paulo, Cláudio. Procura a tabela com Juninho. A bola curta que deu certo. Donizete. Por baixo o trabalho do Jamel e lateral São Paulo. Donizete batendo rápido. Juninho está mais ali no meio. Gotardo. Bordom recomeça o São Paulo. Ele com ela. Está se mandando enquanto tem liberdade o Bordom. Ailton marcado na antecipação a presença do Ronaldo. De volta o São Paulo. Denilson deu uma clareada aqui na direita na inversão para o Gotardo. Todo mundo marcado difícil. Boa metida de bola. Donizete. Atenção. Chegou por baixo. Preciso na bola Marcos Paulo. Depois Narciso evita um escanteio dessa lateral para o São Paulo. Pela direita do ataque você revê. Você é o lado do gol do Edinho. O toque na bola. Lindo, legal do Marcos Paulo. Ainda briga pela bola. Falta em cima do jogador do Santos. Cinco minutos, primeiro tempo em Uberlândia, estádio João Avelange, 0 a 0 Santos e São Paulo. É a decisão da primeira Copa dos Campeões Mundiais. Jogão de bola ao vivo para você. Jogão de bola é no SBT. Passou do Ailton. Galo recupera para o peixe. Narciso veio da seleção brasileira. Ele e o Juninho vieram da seleção que participou da Copa América. E o Narciso volta agora para a seleção que vai para os amistosos na Ásia. Giovani também volta. Ele com ela. Faz a volta. Está aí a fera. Entrada por baixo. Justiça que foi legal. Juninho contra o ataque do São Paulo. Ailton está pelo meio. Denilson dominou. Na primeira finta, pediu a tabela. Juninho na finta, de um lado para o outro. Outra vez a defesa do Santos. Bem arrumada. Janelli pega a sobra. O trabalho do Carlinhos, ele está cercado ali, está difícil. Cerezo combinando com o Narciso. Aí o Santos de Edinho, o Ronaldo, o Cerezo, o Narciso, o Marcos Paulo, o Galo, o Carlinhos e o Giovani. Macedo, Janelli e Marcelo Passos. Dolina do Macedo que veio buscar a bola na esquerda. Marcos Paulo, o lateral está ajudando. Marcelo Passos. Decisão é assim. Todo mundo marcando, todo mundo aplicado. O jogo tenso, o começo difícil. Olha lá em cima, Donizete. Juninho no contra-ataque, ela é da velocidade. Bem na bola, Narciso. Carlinhos está procurando alguém, achou Giovani. Faz a volta em cima do Ailton. Tentou descolar pelo meio, o alemão não deixou. Denilson pela esquerda, pediu, recebeu, tem liberdade, está com ela. Olha o baguinho pela esquerda, tentou no meio para o Benquinho. Cerezo, tranquilo, tranquilo. Fique ligado. 500 milhas de Michigan de Fórmula Indy, só aqui no SBT. Hostos Petrobras. Você sabe que é de casa. Aí Marcelo Passos. Galo. Está valendo a luta do Ailton. Ficou só lateral para o Santos. Cerezo. Jogueirão que joga também no meio de campo. Carlinhos, boa abertura. Olha o Macedo. Está chegando o Peixe. Na esticada de bola está impedido. Ronaldo. O juiz apitou e depois do apito ele chutou para o gol, levou a bronca. Orlando Duarte. Primeiro momento do juiz no jogo. O primeiro momento do juiz no jogo. O bandeira foi bem. O seu auxiliar, o José Eugênio, levantou a bandeira. No lançamento estava avançado o lateral Ronaldo. O impedimento se dá no lançamento. E o São Paulo se manda para frente. Denilson. Abriu o Cláudio. Deferiu fazer a volta e recomeçar com o Gotardo. Alemão fica indicando como maestro ali no meio de campo. Agora a bola é com ele. Ventinho veio para buscar. No carrinho botou para fora. Ronaldo. Zero a zero. São Paulo e Santos. Santos e São Paulo. Ao vivo para você a final da primeira Copa dos Campeões Mundiais. Está aí o Juninho. Pediu de novo. Está marcado. Dois, um na sobra. Era o Galo. Daniel Juninho. Ele acabou cometendo a falta no Ronaldo. Fique ligado. 500 milhas de Michigan. Fórmula Indy. Só aqui. No SBT. Brama Shopping. Pensou cerveja? Pediu Brama. A número um. Inversão forte demais. O Marcos Paulo ainda evitou. Marcelo Passos voltando para buscar. Jogadores de frente estão voltando. Será que isso é dificuldade no meio de campo? Será que a marcação está tão forte assim no meio de campo? A marcação está demais. Eu estou olhando no relógio aqui. Eu queria saber até quando esses times vão aguentar. Esse tipo de marcação no final do Campeonato Regional de São Paulo. São Paulo tanto marca na defesa como marca a saída de bola do Santos. Por isso que passa a impressão de que o São Paulo está mais ativo no jogo. Vão ter fôlego assim lá longe. Começo de jogo, olha aí. Quase Giovani na bobeada do Donizete que pediu desculpa. Serba a zero, Santos e São Paulo. É a final da Copa dos Campeões Mundiais. Está aí o Giovani. E você revê, ele roubou a bola e o Zete adiantado. Ele tentou ganhar tempo, mas perdeu colocação na hora do chute. E o Pelé está uma fronca no Bordão. Seguindo o Caldo. Vai o Savoia colado ali no Pelé. O Ceará está colado no Joãozinho. Dez minutos passados. Zero a zero, Santos e São Paulo. São Paulo de Juninho e o Santos de Giovani decidindo a primeira Copa dos Campeões Mundiais. Boa recuperação do Cláudio. Olha o Marcelo Passos como não dá mal ali. Parou no meio do caminho, deu liberdade. Olha quem está aí. Denilson, está na área. Tentou cavar, acabou perdendo a bola. Desde o Santos, resposta Marcelo Passos. O jogo esquenta. O Zete tem na marcação, tirou o tempo do contra-ataque. Olha que bolão para o Giovani. Dois na marcação. Chegou o Botardo. E o juiz deu a falta. O alemão fica olhando, você revê, Orlando. Aí, olha o empurrão. Se não houvesse o empurrão, haveria obstrução. É um tiro livre indireto, se ele não levantar o braço. A menos que ele, se ele levantar o braço, a menos que ele tenha dado um tiro livre direto. Agora, completando o que disse o Juarez Soares, quando há marcação assim maciça, para criar espaço, é preciso ter habilidade individual e toque rápido de bola. E precisa tomar cuidado com o erro. O erro pode ser fatal para a descida em contra-golpe. Luiz. Ele está preocupado, o Zete diz. E o Giovani falava no hotel hoje para a gente que está muito afim de ser um artilheiro para ganhar aquela grana, hein? Dez mil reais para o artilheiro da Copa dos Campeões Mundiais. Dois gols na mesma partida, cinco mil reais. Olha o Giovani, é dele a cobrança. Expectativa. Marcelo Passos passou ali, Zete está preocupado. Giovani bateu, bateu por cima. Tiro de meta para o São Paulo. E o Marcelo Passos passando por ele. Você ao lado do Zete, revê a cobrança do Giovani. Zero a zero. Santos e São Paulo. Vale o título da primeira Copa dos Campeões Mundiais. Denilson. Olha hoje o André Ribeiro. O primeiro treino livre fez o melhor tempo, hein? É o Brasil acelerando. Forte Michigan, domingo, três e meia da tarde. Grande prêmio de Michigan e Fórmula Indy para você. Está bem na cobertura macia. Olha onde está o lateral Cláudio, do São Paulo. E a torcida do Santos mostra uma enorme bandeira nas arquibancadas. Olha a roubada do Giovani. Três na marcação dele. O segundo, o Bordom. Houve o choque. O juiz disse que foi legal, foi normal. O alemão pegou a sobra. Já deu uma clareada, já meteu ali na frente. Se manda o Vaguinho. Ailton aparece e pediu, recebeu. Olha o Vaguinho correndo. O Ailton está procurando, está marcado. Carlinhos. Olha o Vaguinho. Passe ou cruzamento, passe ou cruzamento. Preferiu o passe. Agora, cruzamento passou do Ailton. Vaguinho. Vaguinho. Lá em cima. Firme o goleirão do Santos. Olha no replay você atrás do gol, Vaguinho. Olha só como ele saiu bem. Foi preciso na bola. Nessa viagem, ele é um encontro dela. Vai a bela bandeira do Santos. Da torcida jovem do Santos. Do peixe presente em Uberlândia. Uma festa do futebol brasileiro. Um clássico. São Paulo e Santos. Olha o Jameli. Opa. Foi falta. Falta do Donizete. Você está revendo aí, ó. Zete está pedindo atenção. Olha a marcação, pede o Zete. Zete estava chamando o Ailton para voltar para marcar. Pela direita, Ronaldo. A recuperação dele na briga pela bola lateral, São Paulo. Fique ligado. 500 milhas de Michigan de Fórmula Indy. Só que no SBT. Brama Shopping. Pensou cerveja? Pediu Brama. A número um. Ailton voltando mais para ter mais gente no meio de campo. Olha essa esticada de bola para o Bentinho. A sobra do Ailton. Bentinho está aberto. Pediu, está para ele. Foi forte demais. Ele tenta evitar, não consegue. A bola sai lateral para o Santos. Olha logo após Santos e São Paulo. Imperdível. Carlos parte numa viagem sem volta. E perde a vida numa explosão criminosa. Grandes emoções no capítulo de hoje. De sangue do meu sangue. Você não pode perder. Bordão na bola. Será que para ter mais espaço, quem está sem bola precisa se mexer mais? Como é que a gente faz para fugir dessa marcação? Tem que jogar sem bola. É ou não é, Juarez Soares? É, tem que jogar sem bola. Mas eu acho importante para o time do Santos que o Giovanni realmente não ficou no hotel. O Gotardo é que está fazendo a marcação em cima dele. O Santos está procurando muito ele. Olha, ele está no jogo aí, olha. E ele do esperto na... Olha, olha. É que agora ele ficou impedido. Mas ele está ligeiro hoje, meu irmão. E ele ligeiro é um veneno, hein? Deu para você ver o impedimento. É preciso tocar rápido a bola como tem tocado São Paulo, como tem respondido o Sérgio. Olha o Juninho. Está chegando o Bentinho. O Jair está aberto pela esquerda. Ailton fica na área. Bentinho tenta chegar agora. Na ginga. Cruzamento. Houve o desvio. É escanteio. Está falando o Edinho. Está falando não, está dando a bronca. Vai o Juninho para a cobrança do escanteio. Conversa ali na área do Santos. Juninho bateu fechado. De saco, tirou Edinho. Sobra de bola do Marcelo. Recuperação do Nizete. Boa abertura para o Cláudio. Olha a pressão tricolor na dividida do Jameli lateral. Impressionante a aplicação dos jogadores em campo. É a decisão da Copa dos Campeões Mundiais. O Cláudio mandou todo mundo sair. A defesa avançar. Cláudio está marcado. Procurou Ailton. Boa bola. Olha aí. Botar do Ailton na dividida. Passou no laço, Denilson. Escanteio. Não. Impedimento do Denilson. Que foi dele a última tentativa. Orlando Duarte, o replay é seu. Impedido. Quando a bola vai, o chute é feito. A bola vai ao jogador completamente impedido. E o Arthur marcou atendendo ao acento do bandeira. Agora, taticamente, o São Paulo está bem. O Santos igualmente. Só que o Santos dá mais espaço para o São Paulo. Correndo riscos. O Santos não pode correr tantos riscos. Ele tem que avançar um pouco mais o seu meio campo. Luiz Alfredo. Alemão. Está marcado ali. Conseguiu se safar. Caiu o Denilson. Fique ligado. 500 milhas de Michigan e Fórmula Indy. Só aqui no SBT. Ping Pong com figurinhas recordes Guinness. O chicle bom de bola. Olha a tentativa de fuga do Giovani. Houve o choque e a falta do Donizete. Eu acho que a terceira falta consecutiva do Donizete. Passível até, você está vendo a última. Passível já de um cartão amarelo. É, eles estão marcando assim. A bola pode passar, mas há obstrução. E o Arthur terá que rever a sua posição em campo. Olha a fera. Olha o Giovani. Que metida para o Macedo. Tirou a finta. Falta no Macedo. No que ele tentou sair. Deu o toque. Foi ao encontro da bola. Houve a falta. O juiz assinalou. O Gotardo não se conforma. A gente revê aí o exato instante. Você e o Pelê viram de novo. Outro que pode ser um grande momento para o Santos 0x0. Aí no toque, ó. Gotardo reclamou muito. Quando o atacante vai, Luiz Alfredo, é fácil um defensor com apenas um toque, né Luiz Juarez. Ele com toque tira o adversário da jogada. É um lance perigoso. Para bom batedor, meio gol é o caminho. Marcelo Passos está ali. Jameli está ali. Giovani. Zete está orientando. Fala, Zete. Fala, Zete. Fala, Zete. Fala, Zete. Fala, Zete. Fala, Zete. Aqui, aqui. Fala, Zete. Fala, Zete. Fala. Atenção do canto direito do gol de Zete. Expectativa. Marcelo Passos está com mais jeito. Giovani está perto. Marcelo Passos bateu. Zete. Espetacular a defesa numa linda cobrança de Marcelo Passos. Olha só de novo. Repete, Zete. Coisa linda. Que belo momento. O mais bonito do jogo até aqui. Escanteio para o Peixe. A pressão é no Santos. Santos 0x0. São Paulo 0x0. Você está vendo meia dúzia. Narciso. O zagueirão do Santos na área. O dois, Cerezo. O central também. Bola alta. Zete ficou no meio do caminho. Giovani na briga. Melhor o São Paulo. Contra-ataque agora. Denilson. Carlinhos e a falta. 20 minutos passados. Quase 21. 0x0. Santos e São Paulo. A final da Copa dos Campeões Mundiais. Ao vivo para você. Vendinho está voltando. Essa bola curta. O alemão teve trabalho. Cotardo. Donizete está se mandando. Deu certo de prima. Marcelo Passos. Fique ligado. 500 milhas de Michigan de Fórmula Indy. Só aqui no SBT. Ping Pong com figurinhas recordes Guinness. O chicle bom de bola. Pouco espaço para o Ailton. Marcelo Passos está voltando. Bastante ajudando o meio de campo. Recuperou essa. Jameli brigou. Esticada de bola. De qualquer jeito do Gotardo. Beleza. Pelo contorno. Fez a volta. Ronaldo deixou Denilson. Alemão na frente dele agora. Fica do Gotardo. Para. Para. Let que é marcação sem falta. Vaguinho já ficou. Macedo faz a ginga. Santos fica mais animado nesse momento do jogo. Tirou Vaguinho o lateral para o peixe. Luiz Alfredo. Eu falava quando ia cobrar o Marcelo Passos. Ao lado do meu amigo Juarez. Que era meio caminho para o gol. Mas quando há um grande goleiro. Esse meio caminho esbarra no goleiro. Uma falta muito mais delicada. Uma defesa mais portentosa. Do que aquela tentativa ridícula do Taparel. No gol do Uruguai. É. O Zé não ficou olhando não. O Santos está subindo no jogo Juarez. O Santos está com muita confiança no jogo. Quem viu o Santos perder para o Corinthians. E está vendo esse Santos aqui. E percebe que o futebol é feito realmente de motivação. E isso está sobrando para o Santos hoje. Santos que está no ataque 0 a 0. 0 a 0 a final da Copa dos Campeões Mundiais. Olha o desvio. Tirou Gotardo da área. Macedo no cruzamento. Marcelo Passos procurou a show. Faz a volta. Gotardo na marcação. Ele tenta abrir para o Giovani. Alemão está ali. 22 quase 23 minutos. 0 a 0. São Paulo e Santos. Jogão de bola. Vale o título da Copa dos Campeões Mundiais. O Giovani pelo Santos. O Juninho pelo São Paulo. O grande desafio dessa noite aqui em Uberlândia. Vai o Galo. Boa abertura para o Macedo. Que está se mexendo bastante. Marcos Paulo acompanha. Alemão fica na marcação do Giovani que faz a volta. Portou na antecipação. Deu a bela limpada a Gotardo. Paguinho sai jogando com a Ailton. É a vez do São Paulo. Saiu da marcação do Carminhos. Chegou legal. Tem o Bentinho. Foi para ele. Melhor. Tirou Cerezo dali. Marcelo Passos no meio de campo. Janelle. Tenta esticada. Abre o compasso. Tonizete não deixa. Paguinho de novo pela esquerda. Alemão. Parece que fica mais motivado para se mandar. Olha o Juninho. Deu um corte. Deu outro. Deu outro. Procurador. Abel não vê a falta. Perto do lance. Márcio Rezende de Freitas indica a falta contra o Santos. Galo não concordou. Juninho pediu tacuinha. Cobrança rápida. Boa abertura na esquerda. Cruzamento de Nilson na área. Apurou todo mundo. Marcelo Passos está ali. Olha a falta. Outra falta do Donizete. Esse Donizete tem que receber o cartão no vestiário. Antes de entrar em campo o juiz fala. Olha, Donizete. Você vai entrar em campo e você já tem um cartão. Porque não é possível. Que ligado. Parece um amigo meu quando jogava. Só fazia falta. Por definição. Todo mundo ligado. 500 milhas de Michigan de Fórmula Indy. Só aqui no SBT. Vale do Sul. A melhor mesa de frios. Rodízio a 13,90. Olha como vai costurando bem o Santos. Jameli. Se aproximou. Pediu tabela. Marcelo Passos deu um corte. O outro caiu. Olha aí. A chance pode ser, Giovanni. Pintou esticou demais. Perdeu o gol. Numa linda jogada do Marcelo Passos. Chegou a derrubar na finta o zagueiro do São Paulo. Depois o Giovanni abriu demais nessa finta que você vê de novo. Isso. Oi. Filigrana demais. Diz. É, o Marcelo Passos, inclusive, está sendo pretendido por um clube japonês. Nós conversamos com os diretores do Santos. Eles não dizem o clube e não dizem quanto é o dinheiro. Mas, com certeza, existe uma proposta. Deve ser muita grana, né? Muito. Nessa hora do jogo é boa, né? Marcou 18 gols do Campeonato Paulista. Será um sucesso no Japão. Alemão está se mandando. Está se mandando mais o Alemão. Parece que o São Paulo vai mais intenso para frente agora. Denilson. Olha a recuperação do Galo. Macedo. Paguinho nele. Vou ver a pauta. No Macedo. Como a gente dizia quando a gente jogava a bola, né, Orlando? O que está faltando para o São Paulo é mais três bolas. Tem que dar uma bola para o Denilson, uma para o Ailton e outra para o Juninho. Porque eles carregam a bola e não passam a bola para ninguém. São três jogadores preciosos do time do São Paulo. Talvez os que tenham o melhor toque. Só que eles têm que tocar a bola. Sai, toca e sai. Toca e sai. Eles querem carregar a bola? O Santos está dominando. Olha, essa passou para o Juninho. Marcelo Passos. Está aí o Marcelo Romário Passos. Ele com o Giovani. Na devolução na tabela. Alemão está ali no meio do caminho. E saída de bola do Alemão. Que boa bola para o Juninho. Bentinho. Bentinho está na mesma linha, diz o Bandeira. Está na área. Atenção. Bateu cruzado. Se tapa, salvou nessa Ronaldo. E o Peixe respira com o Janelio. Estava impedido, Luiz Alfredo. Impedido. Na virada de bola ali para a esquerda, lateral para o São Paulo. Olha aí. Nesse lance, nessa bola. O Orlando disse que o Bentinho estava impedido. Eu e o meu companheiro Juarez. Estava realmente impedido. Olha o Juninho. Olha o Juninho. Olha o Juninho. Esquitou demais. Não foi falta, não. Donizete para o Juninho. Mais esperto saiu o Edinho. Olha o que o Bandeira ouviu aqui do Banco do Santos e do próprio Joãozinho que está ali perto dele com a grandeza. Olha esse replay por essa câmera, né? Mereceu a grandeza, viu, Ceará? No replay por cima aqui, ó. Mordou na bola. Cerezo. Só que é o seguinte, o Joãozinho está xingando até agora. O juiz reserva foi lá e falou, já xingou, Joãozinho? Já. Então para. Você tem só dez palavrões. Olha o Giovanni. Está matando a pau. Jameli. Donizete firme. Arrobada esperta do Denilson. Ailton com ele. Olha o São Paulo como tenta sair em velocidade e falta. É, e o Giovanni tem uma motivação especial nesse jogo, não só pela decisão do título, mas também porque dizem em off que o São Paulo vai fazer uma proposta por ele. Aliás, o Samir Abduhaque, presidente do Santos, já negou qualquer negócio. O Santos não vende de jeito nenhum. Ailton. Bem na bola o Carlos. Narciso, boa abertura na direita. Joaquim volta para a barcação do Macedo. E da esquerda o Jameli, como se mexe mais o Santos. Boa opção na esquerda. Carlinhos está por ali. Gotardo e Cláudio, os dois na meia distância. Recomeça a Jameli, Santos no ataque. Boa bola para o Marcelo Passos. Carlinhos tenta organizar. Está aí o Marcelo. Ajeitou, procurou o Giovanni, não houve. Bordou, não deu mole. Alemão está jogando. Ailton. Olha como o Cerezo veio marcar o Ailton aqui e impediu o contra-ataque do São Paulo. Fique ligado. 500 milhas de Michigan. Só aqui, no SBT. Churrascaria Vale do Sul. A melhor mesa de frios. Rodízio a 13,90. Cartão amarelo para o número 7 do Santos. Macedo. Número 7, Macedo. Primeiro cartão amarelo do jogo. Ali o Cerezo tem no trabalho. Agora está mais tranquilo o Santos. Tem mais espaço o Marcos Paulo. Mesmo assim. Teve trabalho ali para evitar que a bola saísse. Marcelo Passos, o que está voltando para jogar. 30 minutos. Primeiro tempo, 0 a 0. Vamos, Juninho! Vamos, Juninho! Você ouviu o Tele Santana. Sintetiza, Juarez. Ele resume no grito. Será que essa era a voz do Tele? Tele é? É? Está com a voz boa o Tele, hein? Era a voz dele. Ele falou, vamos Juninho, vamos Juninho. Ele quer que o Juninho fique que nem aquele macaquinho que namora a girafa. Um beijinho na boca lá em cima, corrida aqui embaixo. Assim é difícil. O Juninho começou a mil. Mas eu falei, está todo mundo correndo demais. Agora o Juninho está assentando um pouco, o time está parando. A tendência agora, acho que é o time ganhar uma cadência melhor. Porque aquela correria estava demais mesmo, hein? Agora ele gritou outro nome. Ele quer um time mais aplicado. Mais rápido sim, mas passando certo a bola. Ele detesta o passo errado. Aliás, o passo errado é meio caminho também para uma recuperação do adversário. Tentou Denilson, não conseguiu Giovani. Recupera para o Santos a marcação forte e a falta do Denilson no meio. Cobrança com a bola andando, manda voltar Márcio Rezende de Freitas. Emoção, velocidade e muita torcida pelo Brasil na pista mais veloz do mundo. 500 milhas de Michigan, a décima terceira etapa da Indy. Domingo para você, três e meia da tarde, só aqui no SBT. Jameli tem a marcação do Juninho. Marcos Paulo aparecendo para ajudar. Jameli de novo. No passo errado, a recuperação do Gotardo. Bordom. Oi, Gapal. Luiz. Oi. Na verdade, o Telê está reclamando da marcação do seu time, principalmente do ataque. Que deixa o Santos sair tranquilamente com a bola dominada. Ele não quer que o ataque deixe esse espaço de graça para o time do Santos. Perfeitamente. O São Paulo saiu marcando o Santos lá no campo de defesa do Santos. Agora, com a evolução do jogo, o Santos se apresenta para o jogo. Sai Jameli. Sai Marcelo Passos. Sai Giovani. Macedo corre do lado, corre do outro. Evidentemente que a vacação do São Paulo se atrapalhou. Olha que boa esticada. Que bolão pela esquerda. Betinho está na área. Temisso passou, o Vaquinho pediu. A recuperação do Macedo, a bola do peixe. Giovani. Marcado pelo Donizete, falta. Donizete, quando é que vai receber um cartão, hein? Fique ligado. 500 milhas de Michigan de Fórmula Indy. É só aqui no SBT. Itamóvel. A linha nobre do móvel. Agora em oito pagamentos. Aproveite. 0 a 0. Santos e São Paulo. Final da Copa dos Campeões Mundiais. ao vivo pra você. Ceará diz quem é que está no banco de reservas do Santos, Ceará. Bom, no banco de reserva, o Santos tem Robson para o gol. Tem Silva, número 13. Tem Pia, 14. Tem Maurício Cupertino, número 15. Tem Luiz Miller, 16. Camando Caia, 17. E Demetrios, número 18. É banco de reservas do Santos. A bola está perto dele ali, ó. No desvio do Juninho, lateral pro Santos. O São Paulo, quem é que o Tele tem ali com ele? Savoia. É, tem um monte de gente, Luiz. É o Rogério Senne, que é o goleiro, né? O Rogério Pinheiro, o jagueiro de área. O Pavão pra lateral. O KT atacante. O Caio atacante. Esquerra. Meio de campo e o Dodô também. O Chileno Serra, que também participou da Copa América. Dependendo da seleção chilena. Aliás, nem jogou. Brigou com o técnico da seleção. Juninho tentou, a devolução não conseguiu. Aliás, Luiz, o melhor, o banco do São Paulo é bem melhor que o banco do Santos. E olha que o Orlando inteiro de banca, hein? Tele continua gritando com Juninho. Alemão. Ele tem liberdade. Ailton aparece como opção. Juninho pela esquerda. Tá marcado pelo Carlinhos. Todo mundo do São Paulo tem o seu marcador por perto. E nisso tenta a jogada individual, a bola do Santos. Agora, Giovanni veio buscar. Saiu do Donizete. Faz a finta. Tenta a abertura. Cláudio no meio do caminho. Que bolão do Giovanni pro Marcelo Passos. Belíssima a presença do Cláudio no meio do caminho. Tenta responder o São Paulo. Tentava. Que o Santos vai dominando, mas permanece aqui em Uberlândia 0x0. Carlinhos pro Galo. Marcos Paulo lateral. Olha o Jameli como saiu do Gotardo. Abriu pro Marcos Paulo. Cláudio na marcação dele. Jameli fora do lance. Caiu, reclamou do juiz. E o juiz deu a reclamação dele. Com mais na bronca, com a bronca, do que com a queda do Jameli. O juiz Márcio Rezende de Freitas. Acabou apitando falta técnica. É quando o árbitro se equivoca numa coisa. Ele não pode ser juiz. Se houve a falta, ele tinha que marcar. Olha que bolão pro Juninho. Mais pro Marcos Paulo, que do jeito que deu. Botou pra fora. A Fórmula Indy não para. Domingo, três e meia da tarde. No circuito mais veloz do mundo. Quinhentas milhas de Michigan. Só aqui no SBT. Boa bola do Juninho pro Cláudio. Olhou, o cruzamento é dele. Tá mais, crueguinho. Fique ligado. Quinhentas milhas de Michigan. Fórmula Indy. Só aqui no SBT. Itamóvel. A linha nobre do móvel. Agora em oito pagamentos. Aproveite. Esse é o Bordom. Acabou saindo com a bola ao lateral pro Santos. Mais perto da área do São Paulo. Esse jogo se terminar empatado. A decisão da Copa dos Campeões Mundiais vai para os pênaltis. Giovanni. O passe errado da recuperação. Juninho no toque. A devolução errada do Ailton. O Telê vai ao desespero com essa sequência de erros nas tabelinhas do São Paulo. Cláudio no esforço. Você tá ouvindo o Telê. Olha o Jameli como combina legal. Boa. Chegou. Alemão, menino. Bentinho. Ailton foge pro lado. Juninho tá marcado. Opa. Saiu da falta. A vantagem. Outra falta. Juninho. Caído. O jogador do Santos conseguiu evitar a progressão. Dorizete. Dessa vez acertou a bola. Trinta e sete minutos. Primeiro tempo. Jogão de bola ao vivo pra você. É a decisão da Copa dos Campeões Mundiais. Zero a zero Santos e São Paulo. Zero pro São Paulo de Juninho. Zero pro Santos de Giovanni. Um jogão de bola. Com característica mesmo de decisão, Juarez Soares. É, e o Santos muito mais bem disposto na partida. Marca muito. Dominou os primeiros minutos do São Paulo. Quando era preciso, recuou. Agora ataca. Domina o meio campo. É um jogador de São Paulo. Tá sumido do jogo. Que é o Denilson. É um jogador precioso. Mas ele me falou que o Telec quer que ele trabalhe sempre na mesma faixa do terreno. Olha no jogo pra ele sair da onde ele tá trabalhando. E vir buscar jogo. Se desmarcar. Pra facilitar a vida do São Paulo. Fazer o que o Santos tá fazendo. No São Paulo não tá fazendo. Não sei porquê. Tem que falar. Ô Denilson. Vem aqui buscar a bola, meu filho. Você entendeu como é que é? Entendi. Agora o Denilson não tá conseguindo. Já levou até uma bronca, né? Quer dizer, uma faixa só. É, ele só trabalha na esquerda. Ele é um jogador precioso pra ficar trabalhando só lá. Olha o Juninho. Tentou encobrir o Edinho que ameaçava sair. Luiz. Oi. Deixa eu ver aqui o Muricy, auxiliar técnico. Muricy, o que te parece até agora o jogo, especialmente São Paulo? É, não está bem. O que tá acontecendo é que a posse de bola tá muito ruim. Nós estamos brigando muito pra tomar a bola. E quando de posse de bola, nós estamos entregando fácil pro Santos. Isso é uma dificuldade nossa. Tem auxiliar técnico no banco, hein? E o Tele no campo. Tá certo. Tá aí o Savanho ouvindo. O Muricy. Fala com o Juninho, que ele tá errando muito fácil. Você ouve o Tele? Ninguém duvida que se sair o Tele, Luiz Alfredo e amigos do SPT, o Muricy assume. Mesmo porque ele está trabalhando há muito tempo nesse cargo. Olha o bordão na bola. Alemão. Gotardo recomeça. Olha, o Santos tem cinco jogadores no campo do São Paulo nesse momento. Agora dois voltaram. O Santos avançou o meio campo, conforme eu dizia. E ele já não dá mais espaço pro São Paulo. Marca ele, Santos, no meio campo. E o Santos ganhou espaço. Tá jogando melhor a partida. A bola do Jameli. Chegou no Giovanni de prima. Tentou. Bordão não deixou. Donizete, Cláudio. Ó, esse é o momento do passe. Que o jogador procura e não acha e perde tempo. É que tá, mas há um equipe do Tele. Mas estão errando o passe. Não é que tá errando o passe. É que o Santos tá marcando. O Santos marca, pega. O São Paulo não desloca pra receber. O nego prende a bola. Pra quem que ele vai passar? Ele não acha o jogador pra passar? Ele não acha. É. Olha a virada de bola do Bentinho. Baguinho se apresenta. Denilson tá aberto. O Baguinho bateu. Cláudio rasgando o gol do Edinho. Que boa bola. Aos 40 minutos você vê de novo a bomba. O Baguinho. Teve personalidade. A bola descascou a trave do Edinho. Fique ligado. 500 milhas de Michigan de Fórmula Indy. Só aqui no SBT. 390 quilômetros por hora na reta. 350 quilômetros na maior parte das curvas. 500 milhas de Michigan. Circuito mais veloz do mundo. Ao vivo, domingo, 3 e meia da tarde. O Brasil acelerando. No grande prêmio de Michigan pra você. Só aqui, lógico. Ailton. Olha a marcação forte do Cerezo. Do Narciso. Alemão se apresenta. Juninho tá aberto. Procurou a tabela. Ficou no escanteio essa bola. Olha a cobrança. Outro escanteio. Tá ali o Bentinho na área. Escanteio pro São Paulo. A cobrança do Juninho. 0x0, Santos e São Paulo. Cobrança do Juninho. Bordão tá na área. Cobrança fechada no desvio. Giovani tirou dali. Outro escanteio. O terceiro consecutivo. Pro São Paulo e pro Juninho cobrar. O papo do Giovani com o Edinho. A preocupação. Juninho cobriu dessa vez. Mais a bola. Bordão. A bola sai. Tiro de meta pro Santos. Teve uma grande chance o Bordão nessa. Mas não subiu. Não pôde subir com tanta tranquilidade. Fique ligado. 500 milhas de Michigan. Fórmula Indy. Só aqui no SBT. Já estão nos estúdios do SBT. Dois convidados especiais que acompanham esse lance. Tá valendo atenção na recuperação. Salvou o Cerezo. Juninho chegou. Ronaldo. O Juninho tentou ali no meio. O Denilson. Galo não deixou. Olha o Santos no contra-ataque com Macedo. O Santos de um jogador que tinha um apelido de Coringa. Mas era um craque Coringa. Marcelo Passes. Boa roubada de bola do Bordão. Ailton na dividida. Melhor sutil o Giovani. Olha como triangula mais o Santos. Giovani dá uma bela clareada na direita. Carlinhos. Em São Paulo. O menino que eu jamais vou esquecer a alegria dele em Tóquio. Campeão do mundo. Dois monstros sagrados do futebol brasileiro. Estarão com Osmar de Oliveira no intervalo. Lima pelo Santos. Toninho Cerezo pelo São Paulo. Olha o Donizete. O Lima veio para o Santos em 1961. Estava jogando no Juventus. E o Cerezo veio depois de passar pela Itália. Agora o São Paulo nesse primeiro tempo começou melhor e termina melhor. Mas o Santos teve momentos maravilhosos. E a partida está igual. Mas as oportunidades do Santos, vai jovem? Foram mais abertas do que as oportunidades do São Paulo. Não se incomode o amigo do SBT porque esse não é jogo para 0 a 0 não. Vai ter gol. Ah vai. Opa. Jogão de bola para você ao vivo, Santos e São Paulo. Vamos no final desse primeiro tempo. Juninho. Pediu de volta. Passe errado. Recomeça o São Paulo Bordom. Está aí o zagueirão do São Paulo. Giovani fica a meia distância. Ele olha. Preferiu o lançamento longo. Para o Cláudio. Tentou de prima. Houve uma meia solada do Jameli que luta muito no meio de campo. Marcelo Passos. E como diz o Romarinho. Filho do Romário na bola. A boa. A bola para o Romarinho é a boa. Boa. A bola. A boa. Olha aí, gente. 45. Primeiro tempo. 0 a 0. O Orlando achou o Santos melhor nesse primeiro tempo. Olha o Giovani. Botar do preciso. O Juarez garante que vai ter gol no segundo tempo. Então você se segura que vem jogão de bola para você no segundo tempo. Aqui termina o primeiro tempo aos 45 e 17. Depois dos comerciais você fica na companhia de Osmar de Oliveira. E esses dois monstros sagrados do futebol brasileiro. Dois campeões mundiais. Lima e Toninho Cerezo. A gente volta para o segundo tempo. De até aqui. Decisão da Copa dos Campeões Mundiais. Santos 0, São Paulo 0. Fique ligado. 500 milhas de Michigan. Fórmula Indy. Só aqui. No SBT. Bem, muito boa noite. Intervalo de jogo. Santos e São Paulo. Decisão da Copa dos Campeões Mundiais. Todo mundo já sabe. Eu tenho dois convidados especialíssimos. Vicampeão do mundo. Boa noite, Lima. Boa noite, Osmar. Boa noite. Lima, posso falar Lima lateral, Lima central, Lima quartilagueiro, Lima volante. Só não foi goleiro, né? Só não foi goleiro. Tá bom. Bom, e o Lima está trazendo aqui uma camisa do São Paulo. Quando ele chegou a gente estranhou. É porque ele sabia que o convidado lá de cá é um outro campeão mundial. Toninho Cerezo. Ele trouxe uma camisa do São Paulo para o Toninho Cerezo assinar para um amigo dele. Inclusive a fotografia, né Cerezo? Do filho do Lima, o dele. Do filho do Lima. Tudo bem. Boa noite. Boa noite, Osmar. Tá bom. Você vai assinando aqui enquanto eu converso com o Lima, tá bom? Ok. Lima tem uma escola. Vai montar uma escolinha de futebol lá em Santos, né Lima? É, devemos inaugurar agora na quarta-feira. A Academia de Esportes Coringa da Vila. Coringa da Vila, que você tinha o nome de Coringa porque jogava em todos os espaços. Exatamente. E o teu Santos, tá gostando? Tô gostando. Embora ele tenha iniciado o jogo, no meu modo de ver, um pouco atrás, eu acho que devido à maneira que o São Paulo veio para cima do Santos, marcando saída de bola e tudo mais. Mas a partir dos 10, 15 minutos, o Santos parece que tomou coragem e teve inclusive as oportunidades de gols mais claras, quem teve foi o Santos. Infelizmente não aproveitado. Oi, Sereza. É verdade na área, viu Lima? Você acha contrário? Não, não. O Santos teve... Chegou, chegou com duas faltas perto da área. Eu acho que o São Paulo tá recuando muito com isso. Fica, se torna... Devido a ter os 15 minutos de pressão, logicamente sente esse campo aí, um campo muito grande. E o Santos, como é uma final, é normal. Todas as duas equipes estão jogando fechada e o futuro é jogar no ex do adversário, na criatividade de cada um. Bom, o Toninho Sereza, todo mundo sabe, tá jogando agora aqui no Paulista de Jundiaí, né? Tem jogo aí decisivo. A sorte do Toninho Sereza é que agora, já com a idade chegando, ele tá jogando em campos maravilhosos, né Toninho? Gamados perfeitos nesse interiorzão, hein? Quem dera, Deus te ouça, Deus te ouça. Bom, o Toninho falou de uma falta, é o primeiro lance que a gente vai mostrar pra vocês. Uma falta do Marcelo Passos, vamos conferir. Giovanni tá perto, o Marcelo Passos bateu, Zete! Que defesa, hein Lima? Maravilhoso. Falando nessa defesa aí, Toninho, supondo que esse jogo termine empatado, a gente vai pros pênaltis. Você acha que pelo fato de ter o Zete mais experiente, o São Paulo leva vantagem? O Zete tem estrela, né? Tem estrela muito forte, muito capaz entre os três paus. Como São Paulino, eu vou torcer pra ele, né? Sem dúvida. Mas você quando era São Paulino, quando você era garoto, você tava me falando aqui que o teu time de botão era pro Santos. Eu sou de 55, né? Minha turma, todo mundo é viúva de Pelé, né? Tinha o meu Coringa aí, batia só falta no meu time de botão. No teu time de botão? É mesmo? Eu tinha o time de botão, que era a equipe do Santos, né? Acredito que todo mundo, que nessa época o Santos era a maior equipe brasileira e que brilhava com Pelé e outros grandes jogadores. E o meu time de botão era o Santos. É, mas o filho dele tá jogando no Santos lá, o Cerezo, não, Lima? É, mas por incrível, parece. Vivendo de perto, parece com o Cerezo. Parece, mas é justamente por isso que o apelido. É o apelido. Ele é apelidado no Cerezo por sua causa, né? Eu tive com ele em Uberlândia e falei que ele tem que deixar o bigode crescer, né? Só falta o bigode. Me ligam de fora, pô, mas você tá jogando até hoje, tá jogando no Santos? É. Não, mas é o outro Cerezo. Tá bom, ó, o papo tá muito gostoso, a gente vai um rápido intervalo e a gente vai voltar com mais conversa aqui. Até já. Bom, olha, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu assisti todo esse primeiro tempo aqui ao lado dessas duas feras e, olha, era a mesma coisa que a gente estivesse assistindo o jogo, porque os dois falavam assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, chuta agora. É, teoricamente, como se eu estivesse aqui assistindo o jogo pelo método Braille. Os dois aqui cantaram todas as jogadas. Uma delas foi uma jogada do Giovani, que a gente vai recordar agora e o Santos perdeu um gol. Acompanhe só. A falta que ele faz. Você vê lá, ó, viu? Vamos ver, Toninho. Aonde tá a falta? Viu? Olha aí, a chance... Ah, ele fez a falta lá atrás, senhor. Lá atrás. Se você voltar o lance... Ei, Toninho, que um São Paulino tá vendo coisa, você viu falta aí, Lima? Eu, sinceramente, não. Você não viu falta nenhuma, né? Não, nenhuma. Toninho, faça uma definição pra gente do Tele Santana. Tele? Tele? Ixi, maneiro. Tele, ele é meio que arrancudo o Tele. É. Ele, você tem que pegar ele... É uma pessoa que você... Ele quer sempre o melhor, no meu modo de entender, principalmente pros seus jogadores. Ele é uma pessoa muito honesta e se ele tem um jogador realmente que trabalha, que se dedica, ele dá valor. E ele é uma pessoa que você tem que saber entender, principalmente o jovem, que é difícil você, um jovem que chega e chega, às vezes é muito humilde ou às vezes é lapidado no setor juvenil, passa pra um profissional e vê porque ele cobra, ele exige, mas ele quer sempre o melhor. Tá. Agora é um carrancudo, sem dúvida. Lima, seco e rápido pra você, depois do Pelé, quem? Como jogador? É. Ixi, agora é problema. Rivelino. Rivelino? Rivelino. Maravilha, tá aí Rivelino. Bom, o papo tá excelente aqui. Você tem uma brincadeira pra fazer, Toninho? Tem. Você tem uma brincadeira pra fazer? Não, não. Não tem não? Não, não tem não. Então tá bom. Ele veio guardando uma coisa aqui, depois ele faz aqui. Não, vamos botar pelo menos, vamos botar o jantar, né Lima? Vamos, vamos. Tá botado? Eu sou São Paulino. Isso. Perfeito. Se der empate, eu vou na barra. Ele empate. Não, mas tem pênalti, pelo amor de Deus. E essas duas feras comem muito, ó. O SBT ficou muito orgulhoso da presença de vocês dois. A gente vai voltar rápido lá pra Uberlândia. Com você, Luiz Alfredo. Obrigado, Osmar. Obrigado, Lima. Obrigado, Cerezo. Esse papo gostoso do intervalo, nós voltamos pra Uberlândia. Agora o segundo tempo, o tempo da decisão 0x0, São Paulo e Santos. O gramado, Luiz Ceará, Eduardo Savoy, à vontade. O Santos não voltou ainda, viu, Luiz Alfredo? O cara tá informando, o Santos não voltou. O São Paulo tá pra voltar. É, o São Paulo já voltou. E ninguém fez alteração no time do São Paulo. Pelo menos em termos de jogadores, né? Taticamente, a gente, Teleno fala durante os jogos, no intervalo também. Mas a gente vai conversar aqui que aquele com é... Aquele jogador que é mais ou menos uma espécie de técnico dentro de campo, que é o Alemão. O Alemão tá vendo aí o nosso amigo bater a bola. Tá impressionando, André? É, é impressionante, né? Isso aí é pra realmente dar um exemplo pra gente, né? O Paz aí, nessa condição, com esse prazer de fazer essas embaixadas aí, realmente ele tá de parabéns. Agora, com relação ao time e ao jogo especificamente, alguma modificação tática que o Teleno pediu pra vocês, Alemão? É, nós temos que melhorar e muito. Nós erramos aí bastante passos aí. A movimentação não tá muito boa. E estamos errando também, nós queremos penetrar pelo meio e tá dando tudo errado. Temos que abrir mais o jogo. Isso aí já foi conversado lá no intervalo. Agora, só botar em prática. Até porque o 0x0 não é bom pra ninguém. Decisão vai pros penais, né? E pênalti, até pra quem ganha, é chato, né? Não é justo, né? Pra torcida, principalmente, que veio aqui prestigiar e depois ter que assistir uma decisão dessa pro pênalti. Acho que seria muito bom se o São Paulo, principalmente, fizesse aí os dois gols e ganhasse a partida. Legal, vai ser um jogo bonito no segundo tempo. Luiz, não sei se há termos, mas deve haver. Só pra que o telespectador não fique sem saber de quem a gente tá falando. Eu lembro que você esteve na Copa do Mundo dos Estados Unidos, foi feita até uma matéria. Você tá em conta, embaixado? Você tá contando? Não, eu não tô contando. Meu recorde mundial é 20 mil. Eu tive domingo na Copa América, onde eu realizei o sonho que eu realizei hoje aqui, andando o campo todo com a bola. Domingo eu tive lá no jogo do Brasil e Uruguai e realizei um sonho de conseguir uma pessoa que me prometeu arrumar um patrocínio. E é tudo que eu quero e luto hoje. Tá legal. Seu nome é, eu não lembro, infelizmente, mas é que eu conversei com você na Copa do Mundo. Meu nome é Fernando, sou de Araújo, sou conhecido como Dino, sou pernambucano. E hoje sou o recorde mundial, luto por esse grande objetivo. Obrigado pela oportunidade. Mando uma mensagem pra todo o povo brasileiro que dê mais valor à vida, mais atenção às crianças e aos deficientes físicos. Porque tudo que nós fizemos por eles, teremos o retorno de Deus em dobro. Obrigado por essa oportunidade. E tem uma perna, ele tá fazendo embaixada já faz uns 15 minutos. Um exemplo de vida mesmo, como diz o alemão. Que maravilha, hein, Savoia? Pô, é um exemplo de vida, né? Tem gente tão perfeita e não dá valor à vida. Ele prova que o brasileiro não deixa a bola cair, é só não derrubar o brasileiro. É verdade. E quem não derruba o brasileiro é o Juninho, que fez um belo papel. Não trouxe o título, mas fez um belo papel na Copa América. E agora estão dizendo aí que você pode até sair do país, né? Tá na hora certa, Juninho? Não, acho que no momento não. Tenho até o fim do ano de contrato com São Paulo, espero renovar. Então, no momento, realmente, eu penso em atuar pelo São Paulo. Tá legal. E o jogo hoje, dá pra ganhar ou você acha que vai ser uma parada difícil? O Santos tá bem também. Não, o Santos é sempre uma parada difícil, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito embolado. E o São Paulo tem que tocar um pouquinho mais a bola e a ofensividade pra conseguir o resultado. Tá legal. Jogador de São Paulo no aquecimento. Teríamos ou teremos ainda algumas homenageadas. O Santos tá voltando. Eu não sei se o Ceará tá perto aí dos homenageados, hein, Ceará? Não, só o Santos tá voltando por aqui. Eu vou saber do Joãozinho se ele mudou alguma coisa no time do Santos e exatamente o que seria isso. Não, o time do Santos não mudou, não. O João não subiu até agora? Doutor, o Joãozinho não subiu por quê? O Joãozinho? É tu, o João? Não, não, o João tá bem. O João não subiu, rapaz. Brincadeira. Você tá na boca ali esperando o Joãozinho? Brincadeira. O Joãozinho quer me derrubar. Mas não teve mudança no Santos também, né? Então os mesmos onze de cada lado. A saída, a bola já tá aí no ponto. Quase tudo certo pra começar o segundo tempo. O tempo da decisão. Edinho de um lado. Zete do outro. Povão na expectativa da decisão da Copa dos Campeões Mundiais. Ao vivo, só pra você, no SBT. À esquerda, na tela, o Santos. Uniforme número um, todo branco. O São Paulo à direita, uniforme número dois. Bola rolando em Uberlândia. Vamos juntos nessa. Vale o título da primeira Copa dos Campeões Mundiais. 0x0, Santos e São Paulo. Esticada na direita, boa bola pro Ronaldo. Boa marcação do Vaguinho, tem o apoio do Macedo. Aí o Macedo, neste começo de segundo tempo, ao vivo pra você a decisão. 0x0. 0 pro Santos. 0 pro São Paulo. São Paulo na recuperação. Denilson. Ailton não conseguiu chegar. Galo. Macedo. Tá pedindo o Jameli. Pediu, recebeu. Tem a marcação. Marcelo Passos. Aparece pela esquerda, Marcos Paulo. Mas ele prefere o Santos recomeçar com o Cerezo. Aí o Cerezo. O Toninho recomendou deixar o bigode pra ficar mais parecido. E a festa da galera do Peixe, também presente. Aqui em Uberlândia, no estádio João Mavelange, pra essa grande decisão. Vale o Juninho na tentativa de roubar. Abriu o compasso. Salvou Carlinhos. Giovani no toque. Macedo tá cercado pelo alemão. Giovani tenta de prima, não consegue. A bola ficou com o Ronaldo. Portão saiu da área na dividida. Vaguinho deu de prima. Outra recuperação do Peixe Carlinhos. Denilson vacilou, pediu a falta. Carlinhos ficou com a bola. Donizete chegou. E a sabra de bola do Tricolor. Que bela tirada do Vaguinho, hein? Que clareada na direita pro Juninho. Dois da marcação, Jameli e Marcelo Passos. Valeu o Cláudio, como abriu. Errou o Juninho, recupera o Santos. Briga Juninho por ela. Outro da seleção, Narciso. Sai bonito, esticou demais, acabou perdendo. Valeu o São Paulo. Denilson abriu pro Juninho. Chegou salvando-se, safando o Peixe nessa. Jameli, o contra-ataque é dele. Esticada de bola pro Macedo. Vaguinho não deixou. Fala com o Narciso pra tirar. Esse é o Juninho. Primeira oportunidade, eu tô aqui perto dele, viu Luiz? Tá. Vou vendo você na marcação do Juninho. Cláudio. Boa finta. Olha o São Paulo, cruzamento é dele. A bola na área. Abriu o compasso. O Narciso tirou. A resposta do Peixe. Esticada boa, bola pro Macedo. Giovani tá chegando na área, Macedo tá ali. Marcação do Bordom. Marcelo Passos clareou. Bateu, bateu por cima, senão. Pois é, eu tô aqui ao lado do João. João, o Santos foi bem no primeiro tempo. Eu gostaria de saber o que é que você pediu pros jogadores nesse segundo tempo. Já que é uma decisão e nós sabemos que o Santos quer levar mesmo essa taxa. Os jogadores já fecharam esse acordo, inclusive. É como você mesmo disse, é uma decisão. Então, a aplicação tática é importantíssima. Nós temos que voltar pro segundo tempo com a mesma aplicação. O São Paulo é uma equipe que toca bem a bola. Nós não podemos dar espaço pro São Paulo jogar. E, ao mesmo tempo, nós temos que saber atacar o São Paulo quando a gente tem a posse de bola. Muito bem. Foi o João. E esse negócio que eu falei, Luiz Alfredo, dos jogadores terem fechados, é uma informação que nós temos. Que os jogadores, já no jogo contra o Flamengo e Brasília, fecharam esse acordo de ganhar esse título aqui pra torcida. Virou uma questão de honra pra eles. Exatamente. Olha o Juninho. Põe uma abertura na esquerda pro Vaguinho. Chega o São Paulo. Saiu da área o Cerezo. Vaguinho chegou. Cruzamento é dele no desvio do galo. Aí, escanteio pro São Paulo. Luiz. Foi. Com três minutos de jogo, o Tele veio até o banco, pediu para que o Rogério Pinheiro, o zagueiro de área, iniciasse o processo de aquecimento. Com três minutos deste segundo tempo. O que não é normal pro Tele. Vamos ver quem é que ele vai querer tirar. Cobrança de escanteio, Juninho. Bem fechado. Aperta agora. Ailton na cabeça. Calo do jeito que deu. Olha a briga. A briga do Gotardo. Jameli pegou a sobra. Tenta abrir o contra-ataque com o Macedo. O alemão não deixa. Que jogão de bola ao vivo pra você. Juninho. Chama de Nilson. Fele a tabela. Na roubada de bola, se safa o Santos, vai melhor nessa, Giovani. Chegou rascando o botão pra fora, Donizete. Mas Alfredo, é preciso saber se o São Paulo tá de acordo com esse acordo dos jogadores do Santos. O São Paulo também quer o título. É um título importantíssimo, né? Fique ligado. 500 milhas de Michigan, Fórmula Indy, só aqui no SBT. Hostos Petrobras. Você sabe que é de casa. Rogério, o que o Tele pediu pra você aí? Ah, o Gotardo tá sentindo uma pancada na perna lá. Só dou o que pra ver se ele vai, se acaso ele sentiu, eu vou entrar. Se acaso ele não permanecer aí, é só uma precaução só. Tá aí a preocupação com o Gotardo. Rogério Pinheiro fica no aquecimento preventivo. Olha o cruzamento, a bala na área do São Paulo. Tranquilo, Rogério. Oi. E o negócio do Joãozinho de não ter voltado é o seguinte. Ele fica no túnel, eu não sabia como fica ele no túnel. Observando, ele fica rezando no túnel. Entra depois do time, termina a reza aqui no banco. E aí só ele que vai, só aí que ele vai lá pra frente. Aí todos os detalhes pra você. Será a Savoia, picados no campo, acompanhando como você, São Paulo e Santos. A grande decisão da Copa dos Campeões Mundiais. 0x0, Juninho. Donizete se aproxima mais. 3, 4. 6 minutos, segundo tempo, 0x0. É a decisão da Copa dos Campeões Mundiais, Juninho. Fique ligado, 500 milhas de Michigan e Fórmula Indy só aqui, no SBT. Hostos Petrobras. Você sabe que é de casa. Olha o contra-ataque do Santos com o Macedo. Vai na dele. Por trás a falta do Vaguinho. Cartão amarelo pro número 6 do São Paulo, lateral esquerdo do Vaguinho. Você tá vendo de novo a falta que custou o Vaguinho e o cartão amarelo. É o Macedo 7 do Santos e o Vaguinho, meia dúzia do São Paulo, os dois cartões amarelos do jogo. Tem a confirmação pra você. E o Santos se mandando com o Jameli. Donizete fica na marcação. Carlinhos tem mais liberdade pra pensar. A opção pela direita, Ronaldo. Abre Macedo. Pediu Marcelo Passos. Ele com ela. Macedo. Tá marcado, tem que ser no toque de bola a evolução. Tentou o calcanhar, o calcanhar errado do Ronaldo. A bola sai, é do São Paulo, é tiro de meta. Juarez Soares. E esse começo de segundo tempo. É, parece a repetição do início da partida. O São Paulo voltou, marcando muito, pressionando. Você pode ver a saída de jogo do São Paulo. É diferente, vai pressionando. O Santos recuou e mudou a sua característica. Duas vezes o Jameli buscou o contra-ataque com bola de larga distância. Tem a impressão que o Santos quer se acomodar primeiro na partida, pra depois tentar buscar o seu jogo. Agora é um jogo no pau, hein? Vacilou, toma o gol. Vai ser decidido no detalhe. O Biô vai tomar o gol. Tá aí, ó. Vai lançar a bola. Chegou bem Cerezo. É a decisão. Decisão é assim. Jameli. Boa matada de bola do Giovani. Liberdade aparece Carlinhos. Olha como ele chega bem à vontade. Macedo tá com ela. Partiu pra cima do Vaguinho. Sentiu dificuldade, fez a volta. Pediu ajuda, Carlinhos tá ali. Abertura pro Giovani errada. Juninho manda pra frente. Bentinho de prima. Começo do segundo tempo, oito minutos. Jogão de bola ao vivo pra você. Zero a zero. Bentinho, olha só se pode ser. Bateu. Na trave. Espetacular, Edinho. O goleirão do Santos salvou o peixe nessa resposta do Santos lá do lado de cá. Enquanto você vê de novo, rebate, Edinho. Que defesa espetacular. Olha só. E a bola bate na trave. Que jogão de bola. São Paulo de novo. Zero a zero. É a decisão da Copa dos Campeões Mundiais. Denilson. Bate pra cima. Encarou, fez a finta. Olhou, tá na área. Bateu pro Zapa. Ailton não chega. Cerezo protegeu bem, impedindo que o Ailton alcançasse a bola. Já velho. Tá marcado a lateral. Ô Luiz. Oi. E a gente lembra que no primeiro jogo, São Paulo e Santos, a vitória ficou com o Santos por 2 a 1. E já naquele primeiro jogo, Edinho fechou o gol, hein? É verdade. É uma grande atuação do Edinho. Fechou o gol e do Giovani que fez 2. Fazendo 2 na Copa dos Campeões Mundiais na mesma partida. Cinquinhos. 5 mil reais. E hoje, olha o que parece, o Edinho está inspirado, hein? Também. Olha ele mandando a bola pra frente. O filho do rei. Bordom. Parece que o Gotardo vai se acertando. O São Paulo com o Juninho. Atenção. Tentou o meio no desvio. A bola chegou no Edinho. A recuperação do galo impressionante. 10 minutos, segundo tempo, Orlando Duarte. Ó, o jogo é rápido. O Santos encolhe um pouco a sua estrutura toda de jogo para ser rápido nos lançamentos. Os lançamentos são feitos por Jameli, que acaba de ser comprado em definitivo pelo Santos ao São Paulo. É um bom jogador. Agora o São Paulo está bem estruturado na defesa para resistir a essa velocidade contra-golpe e já ameaçou com o gol. É um jogo bonito, bem disputado. E como disse o Juarez, eu estou de acordo, quem errar vai pagar caro. É a decisão da Copa dos Campeões Mundiais, ao vivo, para você. Donizete. Está aí o Gotardo, que era preocupação. Fique ligado. 500 milhas de Michigan. Fórmula Indy só aqui, no SBT. Brama Shoppe. Pensou cerveja? Pediu Brama. A número um. Tentativa do Denilson, a recuperação do Carlinhos. O Jameli está sempre se desmarcando o lançamento por conta dele. Ronaldo! Ronaldo! Fala para o Marcelo. Joãozinho falando com o Ronaldo. Está certo. Já que tem que lançar, lança o Giovani. Não é porque o Macedo aqui está muito manjado, né? Manjado ou marcado? Os dois, né? Aliás, esse vaguinho joga uma grande partida, hein? São Paulo quebrou a cara atrás de lateral esquerda e o menino está jogando, hein, Orlando? Ele era do meio campo e foi para a lateral e é um sucesso, porque ele tem muita habilidade no passe, no toque e na marcação. O Joninho está se desmarcando, está procurando o jogo. Está marcado. No meio. Bentinho. De prima para o Ailton, melhor para o zagueirão do Santos. Olha o Ailton brigando, a bola para frente. Alemão. Olha o vaguinho. Eles acabavam de falar dele, olha ele aí, ó. Mas ele passou certo, o Ailton estava distraído, olhando para o meio no momento que o vaguinho lançou. Ailton. Logo após Santos e São Paulo, Carlos parte numa viagem sem volta e perde a vida numa explosão criminosa. Grandes emoções no capítulo de hoje, de sangue do meu sangue. Você não pode perder. Cláudio. Lateral. Doze minutos. Zero para zero. Cláudio está marcado, por isso que ele não tem tanta facilidade. Olha que vacilado o Macedo está ali. Portão acabou salvando. Outra vez a defesa do São Paulo vacila num erro. Você leva a loucura. Hoje é teste cardiológico para o tele. Ailton. Alta. Fica caído o Ailton. Como fala o Edinho. Fala rolando, Edinho. Donizete aparecendo para ajudar mais. Recebendo o Bentinho. No esforço ele conseguiu chegar. Cláudio. Na área, Dentinho. Melhor, Cerezo. Sobra de bola, alemão de prima. Sai, Machado. Sai. A gente está pedindo para a defesa sair, para avançar, para empurrar, para diminuir o espaço do São Paulo. Boa bola, atenção. Olha o cruzamento do Donizete. Na contramão se safa o Santos com o Narciso. Escanteio para o São Paulo. Fique ligado. 500 milhas de Michigan em Fórmula Indy. Só aqui no SBT. Brema Shoppe. Pensou cerveja? Pediu Brema. A número um. Logo depois de Santos e São Paulo. Um super capítulo de sangue do meu sangue que você não pode perder. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse Narciso não é nenhum fenômeno. Mas a simples chegada dele, a entrada dele na defesa do Santos, o Santos mudou completamente. Pode até tomar o gol agora. Mas aqui a defesa mudou completamente. Para melhor mudou, hein? E o Santos está querendo o Cláudio do Guarani. Olha a cobrança do escanteio pela direita. A pressão é do São Paulo. Zero a zero. São Paulo e Santos, decisão da Copa dos Campeões Mundiais. Ao vivo para você. Bordou na área. Juninho. Matou. Macedo empurrou. Luiz. Oi. Só para complementar a informação do Orlando. O doutor Sabir, o presidente do Santos, fez uma proposta hoje à tarde. Ele conversou com o Beto Zinho para o telefone. Fez uma proposta pelo Cláudio. Já que o Flamengo não conseguiu ainda a contratação do Cláudio. Existe uma proposta. É um grande jogador. E a gente viu no replay a pauta em cima do Juninho. São Paulo mais perto. O Edinho está preocupado. Olha ele aí, ó. Por enquanto silenciosamente preocupado. Pode ser um bom momento. Expectativa, cobrança. Juninho vai direto. Olha aí. Embaixo do gol perdeu o Donizete. Que coisa impressionante. Olha só no replay. Por outro ângulo. A cabeçada, não sei nem se houve o desvio ali do Narciso. Raspou no travessão e quase o São Paulo chegou nessa. O Santos estava melhor no primeiro tempo. Quem é que está melhor no segundo tempo? No meu entendimento, o São Paulo. O São Paulo já teve dois instantes para marcar. Duas bolas que foram ao travessão. O Santos deu muito espaço. Como começou a partida jogando assim. O Santos tem que ir um pouco mais à frente. Porque só essa tentativa de contra-gol pode ser um perigo. E errou. Dançou. Não é, Jorice? É muito pouco para o Santos. O Santos mudou completamente o estilo. Estava mais agressivo no primeiro tempo. Mais senhor de si. Mais confiante. Tipo assim, ó. Agora está querendo só o contra-golpe. Aí é difícil. Aí, ó. Moçada, tem que continuar se mexendo. Você está entendendo? Se não mexer, não tem. O Giovani. Ele fala, você vai assistir, Orlando. Vocês falam tanto do Giovani. Mas tem que falar porque o Santos depende dele. Ele parou até agora. O Santos parou. 15 minutos. Mas o Joãozinho reclama mais bola exatamente para o Giovani. Olha o Carlinhos no meio. Alemão na antecipação. Olha o garoto. Olha o menino. Alemão. Donizete. Boa abertura para o Cláudio. Marcelo Passos ajudando bastante o meio de campo na marcação. Como nesse momento em cima do Cláudio. Alemão. Gotardo abriu pela direita. Está cerrado para o Juninho. Jameli. Ele. Giovani. Que boa bola. Melhor colocado o Bordom. Lateral para o Santos. Luiz. Oi, Ceará. E o São Paulo está namorando dois jogadores, hein? Um dele está no estúdio, que é o Beninho Cerezo e outro é o Pintado. Que está voltando. Que está voltando. Três, Ceará. E tem o Bentinho também, cujo passe foi afixado pelo COF da portuguesa em quatro milhões de dólares. Já viu, né? Está mais fora do que dele. Esse é caro. Fora está essa bola. Você viu como o Ailton marcou o Edinho. O São Paulo está se projetando mais, está procurando mais. Nós temos 17 minutos passados o segundo tempo zero a zero. Copa dos Campeões Mundiais ao vivo para você. Hoje é título, é decisão. O Guatinho está falando. Contardo se mandando. Cláudio. Guatinho está falando uma barbaridade. Foi mais difícil para o Bordom. Denilson de prima para ele. Olha o Macedo como volta. Denilson pegou a sobra. Primeiro ele protegeu. Saiu da falta, levou vantagem. Olha aí, e depois sofreu outra. No momento em que ele ia lançar o Ailton que se projetava. Outra falta. E saiu o cartão. Galo. Número cinco. Galo, você está revendo a falta. Juninho está perto dela. Alemão também a cobrança do São Paulo. O Edinho está orientando a barreira. O Edinho pingou, atenção, vacilou, foi lá e pegou de novo. Que coisa, oi. Olha, sobre o Edinho, outro dia a gente conversou com o Valdir de Moraes, que é o maior preparador de goleiro do Brasil, né? E o Valdir disse o seguinte, o Edinho é pequeno, mas só falta um detalhe para ele ser um grande goleiro. Olha o Santos chegando. Macedo, Marcelo Passos está na área. Pediu, passou dele, Giovani bateu. Gol! Houve o impedimento. O impedimento porque o Marcelo Passos continuou na jogada, ficou parado e a bola foi na direção dele. Replay, Orlando Duarte. Replay. Olha, no meu entendimento, um lance absolutamente normal. Ah não, impedido, eu não vi esse toque. Eu pensei que fosse um toque direito de Giovani. Foi impedimento sim, e o senhor telespectador pode observar. Aqui no cruzamento, vejam só, o jogador Macedo vai com a bola controlada, cruza, entra o Giovani e o Marcelo sozinho está impedido. Impedimento. Agora eu te pergunto, por que que o Marcelo tocou na bola? A bola não ia entrar? A bola ia entrar. Se ele comemora. Mas é lógico, também você não vai querer que o cara tenha tanto equilíbrio emocional assim. Mas a bola ia entrar, ele tocou na bola, está certo, o Orlando foi impedido. 20 minutos, segundo tempo, jogão de bola ao vivo para você, 0x0, olha a bomba. Olha a bola. Que jogão de bola, quarta bola na trave, a decisão da Copa dos Campeões Mundiais ao vivo para você. Nossa, mas que cobrança, você sabe que eu não vi direito quem bateu, você viu o Ceará? Carlinhos, né? Marcelo Passos, olha. Carlinhos, número 8 nesse replay, nada não para ver. Olha que paulada. O Ceará bateu lá em cima, o Zete não achou. O São Paulo com ela. Donizete falta. Fique ligado, 500 milhas de Michigan de Fórmula Indy. Vamos ver primeiro esse lance. Vamos ver o São Paulo chegando, Donizete reclama o puxão. Ode nada, jogada legal, jogada normal. Alemão marcou, agora sim, fique ligado. 500 milhas de Michigan de Fórmula Indy, só aqui no SBT. Ping Pong com figurinhas recordes Guinness, o chicle bom de bola. Mas estamos na metade desse segundo tempo, 0x0, um balanço se mexendo de Juarez Soares. Bom, o jogo está tão igual que se o Santos, São Paulo, meter uma bola na trave, o Santos meter uma bola na trave também. E a primeira bola que o Santos conseguiu encaixar no contra-ataque criou a situação de gol. A outra vai ser essa. Olha o Jameli, olha o Marcelo Passos marcado. Ele encara, clareou, procurou a tabela. Jameli perdeu o tempo por causa da marcação do Donizete, que salvou o São Paulo. Olha o Juninho chegando. Chutiu a rancor. A resposta do São Paulo, o contra-ataque aí com ele. Juninho foi na cobertura, salvou Galo. Que jogão de bola. Que coisa linda, o Santos com ela. Jameli. Recomeça, Cerezo. Hum, Cerezo, essa foi o Narciso. Bordão. Alemão de prima. Fique ligado, 500 milhas de Michigan. Indy, só aqui, no SBT. Ping Pong com figurinhas recordes Guinness. O chicle bom de bola. Vinte e dois minutos passados, zero a zero, São Paulo e Santos. Só nos últimos dez minutos, duas bolas na trave. Uma de cada um. Uma no Luzete. Uma no Edinho. Olha o alemão como se projeta. Rapidamente criou a surpresa, mas no lançamento não conseguiu dosar a batida na bola. Luiz. Tiro de meta para o Santos, diz. É só para completar aquela informação do Edinho. Sim. Que o Valdir de Moraes disse o seguinte, que para ele ser um grande goleiro, precisa acertar o tempo na saída de bola. Só isso, que ele tem elasticidade, tem coragem, sabe jogar. Acertando o tempo, vai ser um grande goleiro. Ô Luiz, falando em tempo, tempo é dinheiro. A gente lembra que o campeão ganha 400 mil dólares, hein? E no caso do São Paulo, a diretoria já prometeu um prêmio proporcional. Por isso que os jogadores estão dando sangue, e também, entre outras coisas, né? Olha aí, o Valdir foi falta no Giovanni. E o vice ganha 300 mil dólares. E você sabe que a gente sente nos jogadores, que eles compreenderam a importância da Copa dos Campeões Mundiais. Copa que vai crescer a cada ano, com certeza. Mas você tá rendendo a falta do Gotardo, no Giovanni, quando ele já escapava. Daqui a pouco, logo depois do futebol, Santos e São Paulo, você terá mais um capítulo especial. Que sangue do meu sangue. Fique ligado, 500 milhas de Michigan de Fórmula Indy, só aqui, no SBT. Churrascaria Vale do Sul, a melhor mesa de frios. Rodízio a 13,90. O Carlos partiu pra uma viagem sem volta, perde a vida numa explosão criminosa. O que que é? Sangue do meu sangue. Grandes emoções no capítulo de hoje, que o Juarez não vai perder. Vai! 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 O Zete não quer barreira. O Jameli tá perto da bola. Giovanni foi pra área. Zete atento. Jameli encostou. Bateu de longe. Por cima do gol do Zete. O nego aqui tem uma vara de pescar, monstro. Porque quando a bola cai no fosso ali, ó. Que nem caiu agora, lá. Precisa ser artista pra pescar a bola, viu, bicho? E um detalhe, hein. Essa falta aí, jogada ensaiada, foi uma jogada... Teoricamente inventada pelo Tele Santana, que o Jameli trouxe do São Paulo para o Santos, hein. O Raí marcou um gol assim contra o Barcelona no Mundial de Tóquio. É, exatamente. O intuito desse deslocamento, desse toque curto, é esconder a bola do goleiro. Colocá-la na direção da barreira, escondendo do goleiro. E o gol do Raí, na primeira conquista mundial do São Paulo, foi um pouco mais perto da área. Mas exatamente como lembrou bem o Savoia, numa jogada desse jeito. Giovani tá mancando, teve um probleminha no tornozelo direito. Veio aqui, doutor Braga cuidou, mas tá mancando. É a preocupação agora da torcida do Peixe. Sua fera, o craque 10, Giovani. Ailton, esticou demais pro Juninho. No bate, rebate a bola do Santos. Tá se mandando Ronaldo. Olha o Giovani. Trabalhando com o pé direito, machucado ele faz. Olha isso, Orlando. Machucado ele joga desse jeito. Ele é um grande jogador, inegavelmente. Ele precisa ter um pouco mais de velocidade na partida, porque de vez em quando ele adormece no jogo. Agora, ele tem instantes mágicos de grande jogador. Esta partida, o mal desta partida, Luiz Alfredo, é que não tenha surgido o gol. Porque o Santos teve quatro grandes momentos. São Paulo, quatro grandes momentos. Bolas nas traves, oportunidades criadas e perdidas. E pro jogo seria ótimo um gol de qualquer time. Porque provocaria o adversário a buscar a igualdade ou buscar a mutação do placar. É um jogo realmente muito bem disputado e tecnicamente de bom nível. Quem está caído aí é o Narciso. Narciso se chocou com o Denilson e acabou sentindo a chamada região baixa. Fique ligado. 500 milhas de Michigan de Fórmula Indy, só aqui no SBT. Churrascaria Vale do Sul, a melhor mesa de frios. Rodízio a 13,90. A gente está vendo o Narciso se recuperar e viu o Giovani se aproximar ali do médio. Numa meia corrida, mancando. Esse é o momento de maior apreensão do Santos. Machucar o Narciso a essa altura do jogo. E o Giovani sem condições. O Giovani não tem condições de jogar mais. O Neveg sem jogar mais. Ele está com... Já perdeu aquela... Aquela... Endurance. Agora foi fú. Nossa Senhora, parecida. Então, a essa altura do jogo, faltando ainda 17 minutos para acabar, porque não tem nada definido, não. Os negros vão buscar o gol até o último minuto, hein. É a decisão. Eu queria ver mesmo. É, vê se você me entende. É o futebol do Giovani com o preparo físico que o Raí teve no São Paulo. Nossa Senhora, aí ele ia sobrar pelas beiradas. Eu falei para ele outro dia. Quando você tiver o preparo físico que o Raí, meu filho. Você vai sobrar, não vai... Aí não tem para ninguém nesse meio de campo. E ele falou, fique calmo, papai. Ele tem falado, Jorês, você tem sido um conselheiro habitual, hein. Mas eu converso com a rapaziada, né, porque eu trabalho na rádio também. Então eu bato papo com o pessoal. E é muito bom esse contato, porque a gente fica sabendo mais do jogador. É, dá mais endurance, né. Dá mais endurance. Mas você sabe que é um projeto mesmo do Samir Abduhraq. Quando o Tele vai mudar daqui um pouco de... Um projeto de marketing especialmente preparado junto com a patrocinadora do Santos para o Giovani. Olha o Samir Abduhraq tentando com o Macedo. Ele vai pelo meio. Passou do Denilson. Olha a sobra de bola, Marcelo. Macedo limpou o Marcelo. Deu para o Macedo. Cláudio no meio do caminho. Que passe do Marcelo. Passos de costas. Jameli. Abertura forte demais na esquerda. Macedo chegou nela. Gotardo na marcação. Cruzamento na área. Giovani brigando. Ele disse que tocou com a mão. É brincadeira ou isso que eu estou vendo que vai entrar aí é verdade, hein. É verdade, é ele mesmo. É ele mesmo, hein. Sierra. Ele é um jogador espetacular. Se ele entrar a fim de jogar 15 minutos. Jogar tudo o que ele deveria jogar com 90. Você lembra daquela música? Sierra da boa esperança. Que esse telê também é um técnico surpreendente, né bicho. O último cara que eu pensei que pudesse entrar no time do São Paulo no jogo era o Sierra. E lá está Sierra, hein. Está se preparando o Tayo Sierra. A bola está rolando 0x0 São Paulo e Santos. É a grande final da Copa dos Campeões Mundiais. Primeira edição. Bantardo. Inteiramente recuperado. Já toca a bola, movimenta, botou o bordão para o alemão. Sai do Nizete. Ele quer então o meio de campo mais ofensivo. Saiu o Denilson. Ailton fugiu pelo meio. Olha a bola. Juninho pediu, ajeitou a tensão, bateu na trave e furou na cabeçada. Perdeu uma grande chance, Bentinho. Outra bola na trave, mas que coisa que jogão de bola. Resposta dele da Fera Giovani. Um cracaço de um lado, um craque de outro. Você vai ver, Juninho. A bola bate e depois o Bentinho não chega. E a troca sai do Nizete e entra o Sierra. Muda da água para o vinho aí, hein? O Nizete é um jogador pegador, faz falta, perde a bola, para o lance. Não quer saber. O Sierra perto do Nizete é um jogador delicado, de toque, de bola, completamente diferente. O Terley quer ganhar o jogo mesmo, hein? Olha o Paguinho, cruzamento é dele. Atenção no desvio. Salvou mais uma, Marcos Palmo. Quase 31, segundo tempo, permanece 0 a 0 na decisão. Logo depois de São Paulo e Santos, Sangue do Meu Sangue, o plano de Clóvis funciona. E Carlos perde a vida numa explosão criminosa. Muita emoção no capítulo de hoje, de Sangue do Meu Sangue, imperdível. Vamos, vamos. A levantação do outro lado. Bem aberta, Bordom. Vaguinho vai. Vaguinho vem, a sobra do Cerezo. Macedo. Que boa bola para o Janelli. 31 e 20, 0 a 0, Santos e São Paulo, ao vivo para você. O Janelli está marcado, fica esperando chegar alguém. Chegou o Macedo. Ronaldo acredita, olhou, cruzamento impedido. Fique ligado, 500 milhas de Michigan de Fórmula Indy, só aqui, no SBT. Itamóvel, a linha nobre do móvel, agora em 8 pagamentos, aproveite. Quase 32, segundo tempo, a decisão da Copa dos Campeões Mundiais. Olha a primeira dele, Sierra, Juninho, vai pelo meio. Sai da falta de uma, não sai da segunda do Janelli. Na cara do juiz, a falta do Janelli em cima do Juninho. Cobrança rápida, o São Paulo está com o Vaguinho, procurando, pedindo, mas o Denilson abriu também. Na sobra de bola, alemão, brigando, Macedo melhora. Esse é o Edinho gritando, vamos, vamos para o Santos, e o Santos vai. Giovani, está no sacrifício, Giovani. Macedo, para o Marcelo Passos, dominou, a tensão está marcado. Opção foi chutar, chutou por cima do gol do Zé. É o Tele, que para de gritar o tempo todo. Você vê o Tele que tinha cuidado, ele estava mais quieto. Impressionante que ele está querendo essa vitória e o título. Esse negócio de gritar também, é um pouco relativo. Se Grito também ganhasse alguma coisa, o Tarzano é treinador do time da Selva e estava campeão do mundo todo ano. Agora eu entendo perfeitamente o clima que é. O Tele quer botar o time e não quer que o time perca o Elan, né? E olha o Santos com o Janelli. Olha o Marcelo Passos na esquerda. Cruzamento de Prima, Zete. No meio do caminho. Olha como ele está jogando. O que está faltando para o Santos? Que o Santos Orlando tem um estilo de jogo completamente diferente. Ele joga com esse Macedo aberto aqui, o Passos aberto do outro lado. Não tem um centroavante iniciado para incomodar um pouco o Alemão, para incomodar um pouco o Bordom. Porque o Janelli joga muito recuado. Olha que boa bola aí, outra tensão, Medinho! Que bela a saída do Edinho. Quase, quase o São Paulo chegou nessa. O Santos não tem centroavante. Olha o replay, olha o replay. Fala Orlando. O Santos não tem centroavante, ele prefere esse estilo de jogo mesmo. Está até falando no Silvio, que jogou no Bragantino. Mas o que eu quero dizer é que, apesar disso, todo mundo toca a bola. Veja só. Olha o Janelli falta. E Marcelo Passos e o Giovanni fizeram quase 40 gols, mesmo com esse estilo sem centroavante. Cartão amarelo para o Gotardo. Nessa falta que você está fazendo. Para os nossos comentaristas, aí a informação, a última informação do Tele, ele quer que o São Paulo force mais pela direita com o Juninho. Está pedindo a todo instante essa mesma informação. A cobrança de falta para o Santos, a preocupação é do Zete. Cartão amarelo para o número 3, Wilson Gotardo do São Paulo. E o Banco do Santos manda o tempo de jogo para os jogadores e manda o time para cima do São Paulo, hein? Agora é tudo ou nada. Falta um pouco mais de 10 minutos. É a decisão da Copa dos Campeões Mundiais. Zero a zero. Zete está chamando o Julinho para a barreira. Marcos Paulo está ali perto, olha o cruzamento na área. Zete! Xabelli cabeceou. Zete bem colocado a bola nele. De novo para você, você é ao lado do gol do Zete, ó. E o Giovanni já vinha ali babando, até fazendo falta. 35 minutos passados, segundo tempo zero a zero. A cobrança de falta para o Santos. Logo após São Paulo e Santos, capítulo com muita emoção de sangue do meu sangue. Alemão foi lá, roubou, botou no chão. Mobilizou a Hilton, que volta mais para a marcação. Olha como o Santos aperta. Nós temos quase 36 segundos do tempo. É a decisão da Copa dos Campeões Mundiais. Um jogão de bola, seis bolas na trave ou cinco? Quatro. Não. Teve aquele desvio, cinco. Quantas você quer, Luiz? Não, não quero. Cinco é cinco. Betinho Trave. Quantas foram? Betinho Trave, com aquela defesa do nosso Edinho. Olha, olha o Macedo, que beleza de bola. Giovanni dominou, atenção, cutucar. Saiu, Zete. Vai. Marcelo Passos, Trave. Trave. Juninho, Trave. E uma outra que foi de desvio. Quatro bolas contra as Trave. Olha o Juninho, contra-ataque na esquerda. Cerezo bem, bem, protegeu. Dominou, Denilson cutucou e roubou. Cerezo foi lá e cometeu a falta. O Cerezo foi bem na bola e agora toma cartão amarelo, número dois do Santos. Ele foi bem na bola, depois vacilou. Fique ligado, 500 milhas de Michigan de Fórmula Indy, só aqui no SBT. Itamóvel, a linha nobre do móvel, agora em oito pagamentos. Aproveite. Giovanni na área. Calo, vai você na barreira. Joãozinho quer o Giovanni na área dele. Aqui, o negócio é aqui atrás. Aqui atrás, Giovanni. Vamos, 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 Ronaldo, vamos. Aí, volta, volta. Joãozinho, porra, a frente, Giovanni. E aí, Giovanni, atrás, Giovanni. Esse é o Edinho. Olha o cruzamento do Juninho, tirou de soco Edinho. A pressão do São Paulo, alemão. Cruzamento é dele. A briga na área por ela. Vaguinho, o juiz deu a falta do Vaguinho. Daqui a pouco, logo depois de Santos e São Paulo. O plano de Clóvis funciona e Carlos perde a vida numa explosão criminosa. Muita emoção. O capítulo de hoje, de sangue do meu sangue, você não pode perder. E olha, eu vou te falar, pelo que eu tô vendo aqui, a movimentação do Banco do Santos. O Joãozinho não quer ir pros perotidão, ele tá desesperado, ele só dá o tempo e manda ir pra cima. Olha o Giovanni, como tá lutando. Se erra, bota no chão. No recuo, o Zete tem que trabalhar com o pé, o pé esquerdo dessa vez. Denilson conseguiu o desvio, o Juninho não acreditou que ele fosse ganhar essa bola. Ronaldo tá marcado, tá difícil pra ele. Acabou dando certo porque ele achou Jameli. Carlinhos chegou na bola. Macedo no toque. Olha o Santos envolvendo, tentando respirar. Carlinhos, que boa bola pra Marcelo Passos, perdeu pro Cláudio. Jameli brigou, olha o perigo. Atenção, bateu quando a melhor opção poderia ter sido o passe à esquerda pro Marcelo. Fique ligado, 500 milhas de Michigan e Fórmula Indy, só aqui, do SBT. Subiu Narciso e botou essa pra fora. Emerson Fittipaldi, com o Penske modificado, tempo bom, passa a ser nova esperança de vitória brasileira. Nas 500 milhas de Michigan, domingo, 3 e meia da tarde, só pra você aqui no SBT. Olha quanta gente em pouco espaço. Ailton, Alemão, Juninho pelo meio. Vaguinho tá aberto. Caminho na tentativa pela esquerda, Vaguinho de novo. Denilson, houve a falta dele. Olha só de novo aí, ele pisou no pé do Marcelo. Recomeça o Santos 0x0. Vamos atingindo os últimos 5 minutos regulamentares da decisão da Copa dos Campeões Mundiais. Permanece 0x0 aqui em Uberlândia, Santos e São Paulo. Olha o Giovani, tá na área. Pintou, olhou, mandou direto, Zé. A lucidez, a percepção e a precisão do craque. Ele olhou, decidiu e mandou a bomba, Zé. Bem colocado. Agora é a hora que não se pode errar. E agora é a hora da habilidade. Quem tiver habilidade pode encontrar o caminho pro gol. Tanto São Paulo como Santos. Olha o Macedo, matou dois, virou, atenção. Giovani, a sobra de bola, melhor o São Paulo. Serra pediu, Cláudio obrigou, houve a falta. Faltando 4 minutos, KT vai pro jogo. Fique ligado. 500 milhas de Michigan de Fórmula Indy, só aqui no SBT. 0x0, se terminar 0x0, vamos para os pênaltis. É a decisão da primeira Copa dos Campeões Mundiais. Se erra. Está procurando. O único que está mais à vontade. Gotardo. O Santos volta todo na marcação, mas se movimenta bastante o São Paulo também. Um momento difícil, um momento de definição. O Orlando lembrou, um erro agora é fatal. Alemão se manda, é decisão. Bentinho. Juninho. Alemão foi lá e consertou. Aperta, não foi. Bordom. Vem na bola, Ronaldo. Sobra, Denilson. Fintou um, pintou outro. A tensão se reequilibrou. Fintou a finta no terceiro, o Ronaldo não deixa. Lateral pro São Paulo e tem alteração. Entrada do KT no lugar do centroavante. Deixa eu ver quem está com a camisão 9, o Denilson. Está aí o KT com a 15, no lugar do Denilson. Quarenta e dois minutos. KT que fez os dois gols do São Paulo na vitória contra o Flamengo. Olha o Juninho. A finta procurou atenção. O juiz não deu a falta, o Cláudio continuou. E agora Marcos Paulo sai pelo Santos. Quase que o Juninho definiu. Errou o árbitro. Foi falta, claro. Indiscutível. Bordom. Sierra. Vai na finta, vai na finta. Procurou, tentou, ficou difícil. Ailton de prima. Olha o KT. Primeira dele no jogo. Sierra tentou no meio de prima pro Bentinho. A resposta do Santos Carlinhos. Giovani. Está difícil pro Giovani. Ele está machucado, está no sacrifício. Juninho. Aí a fera de um lado, fera de outro. Sai da falta de um. Limpa do Jameli. Clareou pro Sierra. Ali o Cláudio. Sierra, atenção. Bateu por cima do gol. Diadinho. Tiro de meta pro Santos. Aí o KT que acabou de entrar no lugar do Denilson. Clareando legal pro chileno Sierra bater por cima. Calo. Vamos ter calma. Conseguindo o 0x0, nós teremos a decisão por pênaltis. Da primeira Copa dos Campeões Mundiais. Torneio que reuniu o Grêmio, Flamengo, São Paulo e Santos. O Santos venceu duas partidas. Ganhou do São Paulo de 2x1. Aí o Edinho. No meio de campo trabalha ali a briga pela bola. Sierra, recuperação do São Paulo. Empatou com o Grêmio. Um do Juninho nessa primeiro. A recuperação do Santos. O Santos duas vitórias e um empate. O São Paulo uma derrota. Perdeu para o Santos. E duas vitórias. Contra o Flamengo e contra o Grêmio. As duas melhores campanhas. Os dois times estão decidindo a Copa dos Campeões Mundiais. O Sida vai tentando empurrar o seu time nesse momento final, o último minuto regulamentar. Estádio João Avelange em Uberlândia. Linda, riquíssima Uberlândia. E a decisão da Copa dos Campeões Mundiais. Ronaldo Santos tentando. Passou de alemão. Recuperação do Ailton. O Ninho fugiu, pediu, recebeu. Está aí ele com ela. O Galo sempre colado na marcação dele. Catê está ali. Está com ela. Encarou. Partiu para cima do Marcos Paulo. Já tem a cobertura do Cerezo. Catê brigou. Cerezo na tranquilidade. 45 regulamentares 0 a 0. São Paulo no ataque. Gotardo. Santos de novo com a pita. Márcio Rezende de Freitas. Aos 45 e 10. Final de jogo. Santos 0, São Paulo 0. Teremos a decisão por pênaltis. Diga, Orlando. Você queria. Errou o árbitro porque ele tinha que considerar pelo menos mais um minuto de jogo pelas substituições realizadas. É uma recomendação final da board. Eu não sei. Eles querem inventar e inventam para pior. Uma partida, né, Juarez, que agradou o público e só faltou o gol. Por quê? Faltou sorte em alguns momentos. Sobrou eficiência na finalização, mas os goleiros estavam bem. E numa partida assim, que tudo foi feito taticamente pelo Tele e pelo Joãozinho, esse 0x0 acabou sendo um bom resultado. É, foi um jogo realmente digno da história do São Paulo e do Santos. Principalmente porque a gente percebeu que os dois times se envolveram na partida e quiseram o título a qualquer preço. O gol, quando nós dissemos, jogo no jogo não é para 0x0. O gol só não saiu por causa da trave, né? Quatro bolas na trave. Aí também fica difícil realmente da bola entrar. Mas foi um jogo bonito, disputado, em que os jogadores se envolveram como se fosse realmente, e é, uma final de campeonato. Só que eu digo de um campeonato mais longo, com maiores peripécias. Mas tanto o Santos quanto o São Paulo souberam da importância da realização desse torneio e quiseram o título. Porque para cada jogador que pega a camisa do São Paulo e a camisa do Santos, como a do Flamengo e a do Grêmio, eles têm que dizer, olha, eu vou botar uma camisa cuja camisa já foi campeã do mundo. E isso é que esses jogadores que disputaram essa partida final aqui demonstraram. Agora, pênalti. Nós estamos colados nesses últimos 20 dias aí de saber o que é o pênalti, né, meu amigo? Zé, agora é com vocês, né, principalmente os goleiros. É, temos que estar aí agora atentos, né, o que vale muito nesse momento é você estar concentrado, né, só no jogador e na bola e fazer de tudo para defender. Você tem mais experiência nesse sentido também do que o Edinho, isso conta? É muito relativo, acho que o pênalti, não vou dizer que é sorte, é mais o nervosismo do atacante. Acho que a gente tem que estar bem relaxado, bem tranquilo, quem vai chutar. O goleiro, nós não temos que ficar nervoso, nós temos que tentar pegar a bola, né, sem tanta responsabilidade. E sim, os atacantes têm que estar mais tranquilos. E conto com todos os meus companheiros. Olha, eu estou aqui também ao lado do Edinho, o Zé acabou de dizer, Edinho, que no momento do pênalti o atacante sempre fica nervoso, que ele está dizendo para os companheiros dele que eles ficarem calmos, porque precisa muito de calma nesse momento. Você concorda com isso? Eu concordo, porque a responsabilidade é toda do atacante, né, o goleiro realmente está vendido no lance a partir do começo e tem que realmente ter sorte para pegar um pênalti. Dificilmente o goleiro pega se a bola for bem batida, o atacante mesmo que tem que errar. Por isso o conselho do Zé para os companheiros dele e realmente está completamente certo. Você se considera um homem de sorte, Edinho? Sim, eu considero muito, realmente, graças a Deus eu tenho muita sorte e vamos esperar que ela possa brilhar hoje a estrela e a gente pode conseguir esse título. Nós estamos na expectativa da decisão por pênaltis da Copa dos Campeões Mundiais São Paulo e Santos. São Paulo de um lado, Santos do outro, o gol está definido, é o da direita. Na sua tela, Saboia. Bom, estou aqui com o professor Altaíra e ele já tem, por parte de São Paulo, a definição dos cobradores. Pode passar para a gente, né, professor? Primeiro o Bentinho. Alô? Oi, diz Bentinho. Bentinho. O Bentinho, o primeiro, o Bordão, o segundo, o Ailton, o terceiro, o Serra, o quarto e o alemão. Está legal. Sierra e alemão. O Telê tem um conceito. Ele acha que o primeiro batedor é o que bate melhor. É uma definição do Bentinho por ser, na opinião do Telê, dos jogadores do São Paulo, o que bate melhor o pênalti, Juarez. Eu fico me perguntando se o Telê não teria colocado o Sierra prevendo a possibilidade do pênalti, porque tirar o Donizete e botar o Sierra, que o Sierra é um grande chutador, é um jogador altamente técnico, é um jogador que entra faltando 10 minutos para acabar o jogo e vai para cobrar os pênaltis, então ele tinha na partida dupla utilidade, né? Agora confesso a você, que fico me perguntando por que que, no caso, o Telê hoje fez a substituição, colocando o KT, faltando dois minutos para acabar o jogo, né? Daqui um pouco o Sierra pergunta para o Narciso. O que ele foi falar para o Zete, viu, Sierra? Ah, o Narciso chegou perto do Zete e cochichou alguma coisa? É, cochichou, eu vi, não ouvi, mas eu vi. O Ceará, o Ceará checa com o Narciso aí. É, eu vou, inclusive, passar a relação do Santos pela ordem. Giovani, Jameli, Galo, Carlinhos e Marcelo Passos. Vou repetir, Giovani, Jameli, Galo, Carlinhos e Marcelo Passos batem pênaltis pelo Santos. Pelo São Paulo, Bentinho, Bordom, Ailton, Sierra e Alemão. Está aí o técnico Telê Santana, tentando mostrar o fundamental, que é exatamente a tranquilidade. Jogadores olhando o momento de expectativa aqui em Uberlândia para a decisão por pênaltis. Na primeira Copa dos Campeões Mundiais, eu imagino o Rei Pelé, como é que deve estar nessa hora. Será, Savoia? Será, o Savoia estão ali? Ô, Luiz Alfredo, já que nós estamos com esse tempo, dá para algumas informações. Nós falamos que São Paulo está namorando um, outro. O Ailton pertence ao Benfica e o São Paulo quer o Ailton. E o São Paulo fez, sim, uma proposta pelo Giovani. Proposta que o presidente do Santos não aceitou. Deixa eu ver aqui o Bentinho. Bentinho é o primeiro cobrador. É o primeiro, é o primeiro por parte do São Paulo. Agora, Bentinho, ser o primeiro cobrador é melhor, é pior? Porque também o quinto, estando 5x4 ou 4x4, o quinto também é uma pedreira. Mas o primeiro, acho que do primeiro depende o resto. Acho que eu fui escolhido de bater o primeiro, pelo fato de se tivesse pênalti na partida, eu que bateria. É uma responsabilidade grande, mas o jogador tem que ter tranquilidade. Sabemos ali que temos um tiro livre, direto, sem barreira e de 9 metros. O que importa é você bater uma tranquilidade, tentar bater um pouco forte para tirar do goleiro. Você tem alguma técnica? Você bate de uma forma específica ou você procura variar para não ficar manjado? Geralmente eu costumo bater nos cantos com um pouco de força, porque se você bater muito fraco, os goleiros de hoje estão muito bem preparados e são capazes de pegar. Então, eu vou tentar bater um pouco forte. Jogador de 4 milhões de dólares não pode errar, hein, Bentinho? Eu acho que pênalti é uma coisa difícil, o jogador tem que saber dessa responsabilidade. Tomara que eu consiga marcar o gol e o nosso time vença nos pontos. Esse é o Bentinho, que vai ser o primeiro cobrador do São Paulo, Ceará. É, eu estou aqui ao lado do Narciso, que o Savoia tinha dito que viu cochichando alguma coisa no ouvido do Zé. Você deu alguma catimbadinha lá, Narciso? Deu uma catimbada nele, mas ele cede um pouco para a gente. Mas o Zé é um excelente goleiro, é um rapaz grande profissional, uma grande responsabilidade. Tenho certeza que, no fundo, no fundo, o Santos já vai sair vencedor. Agora, me diga uma coisa, qual é o espírito que você sentiu agora aqui, conversou com os seus companheiros? Qual é o espírito do Santos para esse momento? Qual é o espírito do time? O time está bem, quem vai bater os pênaltis está consciente, está todo mundo bem de perna. Treinamos bem ontem, eu acho que agora é botar empate o que fizemos ontem. E, com certeza, você vai sair daqui com a vitória. Legal. Foi Narciso, jogador de seleção brasileira. Bom, está aqui, ele está com o cartão amarelo na mão, o Márcio vira para as câmeras. O Márcio Rezende Freire está com o cartão amarelo nas mãos. Chequei, flagrei o Zé, mandando você olhar alguma coisa. Agora, a posição do árbitro numa decisão por pênaltis também é muito importante, porque os goleiros têm a mania de se adiantar um passo, né? Antes da cobrança, quer dizer, isso é regular. Qual vai ser o seu critério? É, o árbitro... Primeiro, boa noite a vocês, né? O árbitro tem que olhar tudo, né? O jogador que está cobrando, o goleiro que está defendendo naquele momento. E vamos procurar fazer o melhor trabalho, porque até agora as equipes jogaram futebol. Realmente, luziu quem tinha que luzir, que são os atletas. A arbitragem procurou passar despercebida e vamos torcer para que a coisa termine assim. Por que o cartão amarelo e o que o Zé disse a você? O cartão é porque eu anoto as cobranças nele, né? Agora, vamos anotar. E o Zé realmente falou isso, para olhar se vai mexer, se não vai, é para ele que vou olhar. Quem, quem, quem? Não, eu disse ele que vou olhar os dois lados. Ah, tá legal. Obrigado, Márcio. Bom sorte. O Giovani está aqui do meu lado, ele é que vai bater o primeiro pedro. E o Giovani quer saber o seguinte, se ele faz esse gol, ele faz três. Ele quer saber se leva aquela grana, Giovani, é isso? Não, a gente não está preocupando dinheiro, a gente está apenas em... Vamos considerar esse título aí para o Santos, que é importante para todos. A gente espera que, com a força de Deus, a gente consiga levar esse café para a Vila. Legal. Era brincadeira, viu? Ele não estava com o tornozelo machucado? Está ainda, está, está. E eu fiz uma brincadeira com ele, foi brincadeira, só. Olha, um detalhe aqui, todos os jogadores na corrente, menos o alemão, hein? O alemão está um passo atrás da barreirinha, hein? O Zete já está no gol. Mas ali é o seu ritual de concentração. Lá no fundo a gente já vê o juiz reserva, o Márcio Rezende de Freitas e já o Giovani caminhando. Vai começar a decisão da Copa dos Campeões Mundiais. Decisão por pênaltis no tempo regulamentar 0x0. Os jogadores do São Paulo e do Santos fazem uma fila quase que única no meio do campo. Uma corrente de torcida, cada qual para o seu time. Zete vai ali, catimba, confere, tenta distrair o Giovani. O Joãozinho também colocou o seu melhor batedor como o primeiro batedor. Você vê ao fundo a expressão de concentração de uma certa preocupação do cracão Giovani. Márcio Rezende de Freitas manda o Zete para a linha. Aí a união, a pé, a força e a torcida dos jogadores. Autorizado, Giovani vai para a cobrança, Zete no gol. Primeiro da cobrança, Giovani bateu para fora. No primeiro momento de decisão, o que é a vida de um craque? A gente já viu o Roberto Padio, já viu grandes craques. E nessa ele bateu muito embaixo, a bola subiu, você está revendo. Para fora, Giovani, 0x0, 0x0, São Paulo. Quando o Giovani perdeu o pênalti, o Telê foi para cada um dos seus cobradores e disse, essa grama está muito alta, se bater muito embaixo, a bola sobe mesmo. Aí alertou a todos eles. Perfeito, Savoy, a gente está revendo. E uma boa presença tua aí do lado do Telê, porque o Telê é atento aos detalhes. E esse é um detalhe muito importante. Os jogadores do Santos todos abraçados, abraçaram o Giovani. O Giovani está de cabeça baixa, desesperado aqui. O Bentinho vai para a cobrança e a primeira cobrança no São Paulo, a decisão da Copa dos Campeões Mundiais. Edinho no gol, autorizado, o Bentinho, atenção, bateu, é gol. Gol do São Paulo, o Bentinho. Faz 1x0 na primeira sequência de cobranças. Você vê atrás do gol do Edinho, olha aí, ó. No canto, o Edinho quase achou essa bola. Bentinho. 1x0 para o São Paulo. Deve se esclarecer que não é a mesma regra do pênalti. São cobranças da marca do pênalti. Tem toda uma estrutura. Extingue-se a jogada ao ponto que a bola vá até a linha de fundo. Agora, há outros detalhes que a Borda recomenda. Olha o Jameli. Giovani já perdeu um para o Santos. Jameli, atenção, autorizado, bateu, gol. Gol do Santos. Que belíssima cobrança do Jameli. Bola para um lado, goleirão, Zete para o outro. Olha você atrás do gol, ó. Bela cobrança. Jameli faz o primeiro do Santos. Faz o primeiro do Santos e gritou para o Edinho. Para o Edinho pegar essa bola. Força, Edinho, ele disse. Força, meu irmão. Aí você está revendo. Você mais perto, olha ele, olhando primeiro para o Zete e depois para a bola. Que bela cobrança. Giovani perdeu. O Bentinho fez 1x0 São Paulo. Agora, na segunda, Jameli. Bordão é jogador de força. Bateu na trave. Tudo igual 1x1. Bordão bateu na trave e o Edinho tinha adivinhado o canto. Olha só você atrás do gol. A bomba. A trave é uma presença forte nessa decisão. Até na cobrança dos pênaltis. Recebeu apoio primeiro do Zete e agora dos seus companheiros aqui no meio de campo. Olha, é a diferença de cobrança de pênalti. Porque essa bola bate na trave. E na Copa do Mundo voltou e bateu na cabeça do Carlos. Entrou, não valeria. Mas, naquele tempo, a FIFA estava conturbada. Galo vai pelo Santos. Na terceira cobrança, 1x1. Cada lado errou 1. Zete se movimenta. Galo bateu e gol. Gol do Santos. Galo passa à frente o Peixe. 2x1. Falta o São Paulo cobrar nessa terceira série. E olha como ele bateu bem, esperando a movimentação do Zete. Agora é Ailton pelo São Paulo. Você está vendo de novo a bela cobrança do Galo. Agora mais esperto ainda. Olhou para a bola, deu uma piscada, esperou o Zete. E botou lá dentro. Da 2x1, o São Paulo vai completar essa terceira série com Ailton. É a decisão da Copa dos Campeões Mundiais ao vivo para você. Autoriza a marcha o Rezende de Freitas. Ailton, atenção, bateu. É gol. Gol do São Paulo. Ailton, tudo igual, 2x2. Você atrás do gol, vê como o Edinho, outra vez, e dessa vez ainda raspou na bola. O Edinho não errou um lado da bola. As três cobranças. Você tem razão. Mas as cobranças, essa do Ailton, sem nenhuma chance. No alto, aí o goleiro perde qualquer condição. Mas foi bem, o Edinho, muito bem. E o Tele faz sinal para o Zete de longe que ele bate rasteiro. Vamos ver se ele acerta. No São Paulo, o canhoto Bordão botou na trave, o canhoto Ailton fez. Agora o Destro, Carlinhos, vai para a quarta série. Carlinhos, lá dentro. Cada gol que acontece, o técnico Santos fala, maravilhoso. Ele repete só isso, maravilhoso. Olha aí de novo para você. Outra bela cobrança. Zete para um lado, bola para o outro. Carlinhos. Veja só como a bola lá no fundo acabou até saindo. Chegou ali um buraco da rede. De novo a cobrança perfeita do Carlinhos. Três, Santos. Falta o São Paulo nessa cobrança, Sierra. Atenção, colocou. Gol do São Paulo, Sierra. Primeira vez que o Edinho foi para um lado e a bola para o outro. Chileno, Sierra, numa bela cobrança. Tudo igual, 3x3. Quatro cobranças de cada lado, um erro de cada lado. 3x3 é a decisão da Copa dos Campeões Mundiais. Comentário do Telecurto e Grosso. É importante que olhe para a bola antes de bater. Você viu como o Sierra olhou para o goleirão e depois para a bola. Na hora de bater, para a bola. A torcida dos jogadores. O olhar pensador, tenso e torcedor do Tele. Marcelo Romário Passos. Marcelo Passos para o Santos. O artilheiro vai para a cobrança. Atenção na corrida. Zete! Zete defendeu! Eu digo, o Zete defendeu porque foi uma bela cobrança. Olha só de novo. O Zete chegou com os dois braços esticados. Vamos à esquerda. Outra vez. Repete, Zete! E o time todo de São Paulo cumprimenta antecipadamente o alemão. É o último cobrador. E o pessoal do Santos, todo mundo cumprimentando também o Marcelo Passos. Ele está com uma cara bastante triste de quem perdeu o pênalti. Mas bateu bem. E o Zete defendeu numa excepcional defesa do Zete. Edinho fica esperando. O Zete abraça o alemão. Mas nos pés ou no pé direito do menino alemão. A possível decisão da primeira Copa dos Campeões Mundiais ao vivo para você no SBT. Edinho sente a responsabilidade e se concentra no gol do Santos. Autorizado o alemão. Ele esperou, olhou, bateu. Gol! Do São Paulo alemão! O São Paulo é campeão da primeira Copa dos Campeões Mundiais. Com essa excepcional cobrança de alemão. Um torneio de festa do futebol brasileiro será. E o Tele faz questão... Cumprimentando o João. E o Tele faz questão de cumprimentar todos os jogadores. Inclusive o técnico Joãozinho, Tele. Cumprimentando mais... A loteria. Cumprimentando todos os adversários. Sendo que é a loteria, né, Tele? É, eles não tanto podiam, o Santos, ganhar como nós. Ganhar com a questão de sorte. Nós tivemos mais sorte do que eles e acabamos ganhando. Agora é importante ter o título depois de algum tempo, né, Thiago? Mas eu acho que nós poderíamos ter resolvido isso ainda durante o jogo. As três bolas batendo na praga, eles tiveram uma também. Mas nós tivemos uma superioridade no segundo tempo, criando mais situações. E aí nós tivemos três bolas na praga e que dificilmente, se ela vai no gol, o Edinho conseguiria perder. Ceará. Bom, agora mais tranquilo, o técnico Joãozinho tá aqui ao meu lado. E perder o título, Joãozinho, o meu negócio bom não tava no plano de vocês. Mas essas coisas acontecem porque quando chega nessa hora é loteria, todo mundo sabe disso. É, na verdade, foi um grande jogo, né, eu acho que tanto o São Paulo como o Santos fizeram uma grande partida. Na verdade, nós lutamos muito em busca da conquista dessa Copa, não foi possível. Loteria nas finalidades acontece. O São Paulo foi mais feliz, os nossos dois melhores batedores erraram. E são coisas que acontecem. Mas a gente sai de cabeça erguida porque a equipe fez uma grande partida. Tá bom, Fã, José? É verdade, tem razão, Joãozinho, parabéns à torcida do São Paulo, campeão da primeira Copa dos Campeões Mundiais. Aqui pra você no SBT. Agora, você fica com o capítulo de hoje de Sangue do Meu Sangue. E olha, não se esqueça, domingo a partir das três e meia da tarde, vai sobrar velocidade das quinhentas milhas de Michigan. Aí, a Copa dos Campeões Mundiais. O São Paulo definiu nos pênaltis vitória tricolor na primeira edição da Copa dos Campeões Mundiais. Um grande abraço, nós estaremos sempre juntos. Fique ligado. No Jornal do SBT, você terá toda a festa e mais informações sobre esta grande decisão Santos e São Paulo. Aqui no SBT. São Paulo, campeão da primeira edição da Copa dos Campeões Mundiais. Um grande abraço pra todo mundo. Fórmula Indy 95. É só aqui no SBT. E aí, pessoal, como é que foi? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma